Leninha, e remotamente também, o deputado Coronel Sandro. Suspendo os trabalhos para a recomposição do quórum. A presença da deputada estadual, Andréia de Jesus. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar a audiência pública. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatoras. Projeto de lei nº 1536 de 2020, no primeiro turno. E projeto de lei nº 473 de 2019, em turno único. Os projetos serão relatados pela deputada Ana Paula Siqueira. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A deputada e o deputado que desejar fazer a discussão, o encaminhamento da votação ou a declaração de voto, deve se manifestar por meio do chat online. As votações serão nominais. Compõe o quórum de votação às deputadas. Ana Paula Siqueira, deputada Andréa de Jesus e deputada Leninha. Projeto de lei nº 1428 de 2020, em segundo turno. Dispõe sobre a oferta de absorventes higiênicos nas escolas, nas unidades básicas de saúde, nas unidades e abrigos e nas unidades prisionais em âmbito estadual e da outras providências. De autoria da deputada Leninha. E será relatado por mim, deputada Ana Paula Siqueira. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei nº 1428 de 2020. Em sua forma original, a proposição sob análise obriga o fornecimento pelo Estado de absorventes higiênicos a estudantes e mulheres de baixa renda ou privadas de liberdade, nas escolas públicas, nas unidades básicas de saúde, nos abrigos e nas unidades prisionais, com vistas a prevenir a evasão escolar e o risco de doenças. Pretende-se instituir uma política pública para a plena conscientização acerca da menstruação e a garantia de acesso aos absorventes higiênicos femininos. Na justificação, a autora do projeto afirma que muitas mulheres passam por situações constrangedoras ou enfrentam problemas de saúde no período menstrual, especialmente decorrentes da falta de informação sobre o tema e do uso de materiais inapropriados na tentativa de substituir o absorvente. Além disso, por falta de recursos para comprar absorventes e também por vergonha, muitas meninas se ausentam das escolas e, assim, têm o seu desempenho escolar prejudicado. No primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça observou que a proposição continha imperfeições jurídicas. Para corrigi-las, apresentou o substitutivo número 1 de forma a incluir a Lei nº 11.335, de 1993, que dispõe sobre a assistência integral pelo Estado à saúde reprodutiva da mulher e do homem, diretrizes políticas visando a conscientização acerca da menstruação e ao acesso de absorventes higiênicos femininos e excluir dispositivos que vinculam ações administrativas geradoras de impactos aos cofres públicos. Ainda no primeiro turno, essa Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher considerou o projeto meritório e oportuno. Contudo, reputou necessário apresentar o substitutivo nº 2, com vistas a retomar alguns dispositivos do projeto original para garantir, em lei autônoma, o acesso das mulheres em situação de vulnerabilidade social a absorventes higiênicos e aprimorar o seu conteúdo. Por fim, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária manifestou-se favoravelmente ao substitutivo nº 2, no qual a proposição foi aprovada pelo plenário em primeiro turno. Agora, nesta análise para o segundo turno, reafirmamos nosso entendimento de que o projeto, na forma do vencido, é tempestivo e importante. Como dito anteriormente, ainda são necessários esforços para que as mulheres e meninas possam enfrentar os obstáculos relacionados ao seu ciclo menstrual, tendo em vista as normas socioculturais prejudiciais, estigmas e tabus em torno da menstruação. Continuam, e estes continuam a levar à exclusão e à discriminação dessas mulheres e meninas. Nesse contexto, entendemos que a proposta contribui para a conscientização sobre o direito à higiene relacionada à menstruação e estimula o desenvolvimento de ações que visam a saúde integral da mulher e aos cuidados básicos relativos à menstruação. Portanto, reiteramos nosso posicionamento favorável à matéria, reconhecendo que o projeto, na forma como foi aprovado no primeiro turno, busca oferecer maior apoio às mulheres vulneráveis, de maneira a evitar constrangimentos e privações durante o período menstrual. Em fase do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei de número 1428 de 2020, no segundo turno, sob a forma do vencido em primeiro turno. Redação do vencido. Dispõe sobre a garantia de acesso das mulheres em situação de vulnerabilidade social a absorventes higiênicos no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Essa lei dispõe sobre a garantia de acesso das mulheres em situação de vulnerabilidade social a absorventes higiênicos no Estado. Parágrafo único. O acesso a absorventes higiênicos de que se trata essa lei será promovido prioritariamente nas escolas públicas, nas unidades básicas de saúde, nas unidades de acolhimento e nas unidades prisionais do Estado. Artigo 2º. A garantia de acesso a absorventes higiênicos de que se trata essa lei tem como objetivos a defesa da saúde integral da mulher, a conscientização do direito da mulher aos cuidados básicos relativos à menstruação, a prevenção de doenças e a diminuição da evasão escolar. Artigo 3º. Para a consecução dos objetivos a que se refere o artigo 2º, serão adotados, entre outros, as seguintes ações. 1. Promoção da universalização do acesso das mulheres absorventes higiênicos. 2. Estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada ou com organizações não governamentais com o objetivo de promover a disponibilização e a distribuição gratuita de absorventes higiênicos na forma do regulamento. 3. Realização de pesquisas para subsidiar e aperfeiçoar ações governamentais. 4. Incentivo à fabricação de absorventes higiênicos de baixo custo por microempreendedores individuais e pequenas empresas e fomenta a criação de cooperativas para impulsionar essa produção. 5. Desenvolvimento de medidas educativas e preventivas referentes ao ciclo menstrual feminino e à saúde reprodutiva da mulher. 4. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão, o parecer encerra essa discussão. Em votação, o parecer pelo processo nominal. Como vota a senhora deputada Andréia de Jesus. voto sim, presidenta. Como vota a senhora deputada Leninha. Bom dia a todas. Bom dia, presidenta. Eu voto favorável. Voto sim. Bom dia, Leninha. Deputada Ana Paula, voto sim. Aprovado o parecer. Em tempo, registro a presença do deputado Sábio Souza Cruz, que nos acompanha de forma remota na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. Em pauta agora, o projeto de número 1.544 de 2020, em primeiro turno. Projeto que altera a Lei 19.091, de 30 de junho de 2010, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação, criado pela Lei 11.830, de 6 de julho de 1995, de autoria da deputada Andréia de Jesus, será relatado por mim. A proposição em exame altera a Lei de número 19.091, de 2010, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação. Propõe acrescentar o inciso 13 ao artigo 4º da referida norma para incluir, entre as modalidades de intervenção, a concessão do auxílio financeiro emergencial destinado à transferência domiciliar da mulher em situação de violência doméstica e familiar. E o inciso 4º, que inclui a modalidade de concessão de auxílio financeiro emergencial às famílias chefiadas por mulheres atingidas por calamidades decorrentes de desastres naturais. O artigo 6º, por sua vez, propõe incluir o inciso 5º e 6º, inserindo no rol de beneficiários do Fundo Estadual de Habitação, respectivamente, as mulheres em situação de violência doméstica e familiar e as famílias chefiadas por mulheres que têm sido atingidas por calamidades decorrentes de desastres naturais. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que a matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual. Ao discorrer sobre o regramento aplicável ao tema no Estado, especialmente contido na Lei Complementar 91 de 2006, que dispõe sobre a instituição, gestão e extinção de fundos estaduais, lembrou que as questões que envolvem a estruturação de fundo esbarram no princípio do equilíbrio orçamentário de iniciativa legislativa privativa do governador do Estado. Ressaltou, porém, que a proposição não altera a estrutura e a composição do fundo, nem amplia as hipóteses de alocação de seus recursos, mas apenas mas apenas especifica uma das ações do fundo já prevista em lei, a de dar suporte financeiro para a implementação e a execução de programas habitacionais de interesse social para a população de baixa renda. Ao final, concluiu de maneira favorável ao projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou com vistas a aprimorar o texto original. No que se refere ao mérito, ratificamos a oportunidade e a relevância do projeto. A proposição reporta-se no sentido amplo ao direito à moradia, aos vários problemas decorrentes do déficit habitacional no Estado e no País e, em consequência, à premência do fortalecimento das políticas públicas de habitação de interesse social. A matéria está alinhada a preceitos da Constituição da República, em especial no artigo 6º, que prevê o direito à moradia entre os direitos sociais dos cidadãos. E ao artigo 23, 9º, que atribui como competência comum da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a promoção de programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Recentemente, revisão dos dados do déficit habitacional no país, divulgado pela Fundação João Pinheiro e pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em março de 2021, apontou que, no ano base de 2019, o déficit habitacional no Brasil atingiu o quantitativo de 5,8 milhões de moradias com tendência a um aumento. É inegável que os fatores específicos, inclusive socioeconômicos e urbanos, contribuem substancialmente para a repercussão do déficit habitacional em relação às mulheres. de fato, para além da histórica e profunda disparidade de oportunidades entre homens e mulheres nos mais diversos aspectos e dimensões, a violência doméstica e familiar assenta-se como um dos agravos, como um agravo importante imposto às mulheres na concepção de suas condições de moradia. conforme bem destacado pela autora do projeto em sua justificação, aspas, para as mulheres em situação de violência doméstica e familiar, a insegurança da habitação pode ser ainda mais prejudicial, tendo em vista que inúmeras mulheres são diariamente submetidas a contextos de grave violência, sendo obrigadas a sair de maneira repentina e forçada de suas próprias casas. Fecha aspas. E justamente sob a perspectiva que é que a Lei Federal 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha já previu, a partir de uma concepção integral do enfrentamento do fenômeno da violência, que fossem asseguradas às mulheres em situação de violência as condições para o exercício de direitos, incluindo de moradia, estabelecendo ao poder público a obrigação de desenvolver políticas inerentes e resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Em Minas Gerais, a Lei 22.256 de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado, já dispõe, sob a constituição, de dois auxílios financeiros, o emergencial para transferência domiciliar e o transitório no caso de situação de risco social provocado por violência doméstica e familiar. Ambos, porém, não restam regulados. Reputamos, então, que a explicitação do auxílio financeiro à mulher em situação de violência no âmbito da Lei 19.091 de 2010, nos termos do projeto em análise, não apenas corrombolam a previsão normativa anterior, mas também estabelece um meio de viabilização dos recursos necessários à sua implementação. diante de seu conteúdo meritório, estamos convictos da prioridade e da oportunidade do projeto em apreço. Entendemos, contudo, ser ainda necessário o aprimoramento da proposta, o que fazemos por meio de substitutivo. Nele, buscamos respeitar o escopo do projeto original e, preservando as adequações apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, sugerimos a criação do artigo 4º da Lei 19.091 de 2010, de inciso especificando entre as modalidades de intervenção prevista a concessão emergencial de auxílio para transferência domiciliar. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1.544 de 2020, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 a ser apresentado. substitutivo número 2 altera os artigos 4º e 6º da Lei 19.091 de 30 de julho de 2010, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação criado pela Lei 11.830 de 6 de julho de 1995. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta Artigo 1º Fica acrescentados ao CAPT o artigo 4º da Lei 19.091 de 30 de julho de 2010, os seguintes incisos 8º e 9º Artigo 4º 8º Concessão emergencial do auxílio para transferência domiciliar na forma do regulamento Inciso 9º 14º Concessão emergencial do auxílio em caso de calamidade decorrente de desastre natural conforme regulamento Artigo 2º O inciso 1º do CAPT do artigo 6º da Lei 19.091 de 2010 passa a vigorar com a seguinte redação e fica acrescentado ao mesmo o parágrafo 4º a seguir Artigo 6º Inciso 1º Famílias de baixa renda com prioridade para aquelas com renda mensal igual ou inferior a 3 salários mínimos e com precedência para aquelas chefiadas por mulher Parágrafo 4º As mulheres em situação de violência doméstica e familiar observando o disposto da Lei Federal 11.340 de 7 de agosto de 2006 poderão ser beneficiárias de programas habitacionais desenvolvidos por meio do Fundo Estadual de Habitação especialmente no que se refere a concessão de subsídio temporário para auxílio habitacional e a concessão emergencial de auxílio para transferência domiciliar nos termos previstos no inciso 9º e 13º do capítulo do artigo 4º dessa lei artigo 3º essa lei entre vigor na data de sua publicação em discussão em discussão encerra essa discussão para encaminhamento da votação deputada Andréa de Jesus bom dia deputada presidenta Ana Paula também cumprimento as minhas companheiras que estão aqui acompanhando a deputada Leninha quer também cumprimentar todos e todas que estão acompanhando essa comissão comissão tão importante nessa casa e dizer que eu me escrevi para encaminhar o parecer e já agradecendo vossa excelência pela conclusão do parecer muito profunda ficou atenta as demandas e o cenário que eu acho que é tão importante nesse projeto de lei e aí eu já peço as minhas colegas a votação favorável desse parecer para que a gente leve ao plenário o quanto antes esse projeto de lei que é tão importante por três motivos primeiro é a situação que nós estamos vivendo nesse cenário de pandemia que não tem fim e o quanto isso recaiu sobre o corpo das mulheres a pandemia também fez com que os índices de violência voltadas às mulheres aumentasse e a senhora diz muito bem no parecer que o fato das mulheres hoje está no isolamento social ou muitas delas desempregadas os companheiros também desempregados são as pessoas hoje dentro de casa não estão seguras então nós precisamos pensar em políticas que atinjam esse espaço privado mas mais do que isso nós estamos trazendo aqui algo extremamente importante que é dizer que o fundo de habitação que hoje infelizmente é um fundo onde entra recurso mas a coab está aí totalmente parada não dá retorno de política de habitação no nosso estado e pensar que ainda temos maior número de chefes de família são mulheres que estão lutando pelo direito à moradia então é imprescindível que a gente apresente esse projeto de lei que ele vá para plenário e que a gente garanta que o fundo de habitação tenha recorte de gênero esse é o grande trunfo desse projeto de lei nós precisamos garantir que as políticas de estado tenha recorte de gênero e raça e começa com a política de habitação garantir que as mulheres hoje que estão denunciando que votem à delegacia que registram boletim de ocorrência que tenha indício de violência acontecendo dentro do ambiente privado que ela tenha políticas que garantem esse acolhimento dessas mulheres em moradias seguras porque hoje também com a falta de política de habitação a insegurança dessas mulheres viverem muitas vezes de favor em casa de família de favor na casa de parentes ou muitas que estão vivendo ainda em situação muito mais precária que estão vivendo em situação de rua então a política de habitação com recorte de gênero vai atender prioritariamente as mulheres atender prioritariamente as mulheres que já tem um histórico de violência e garantir o famoso bolsa aluguel que hoje já existe no estado nós não estamos inventando a roda nós estamos dizendo que mesmo o bolsa aluguel precisa ter recorde de gênero para a gente enfrentar o feminicídio que só tem crescido no estado de Minas Gerais e também fazer perante que o fundo de habitação assim que ele começar a atender a população que está na fila aguardando moradia moradia segura moradia de interesse social como as ocupações Carolina Maria Jesus como a Vicentão que hoje já são atendidos pelo estado que isso se estenda às mulheres que estão vivendo situação de violência então para encaminhar eu peço a votação favorável das colegas já acredito que a votação desse parecer ele vai no caminho que a senhora produziu o parecer com vossa excelência e agora garantir que em plenário a gente garanta o atendimento integral das mulheres garantir atendimento integral não dá para ficar preso numa pasta exclusiva então a política para as mulheres tem que estar em todas as pastas do estado em todas as secretarias por isso nós aqui estamos encaminhando esse projeto de lei para que o fundo partidário que o fundo habitacional que existe desde 1995 ele agora tem a recorte de gênero ele atende as mulheres que estão nesse momento mais vulnerabilizadas com a situação social mas principalmente com a pandemia essas são as minhas considerações presidente eu já agradeço obrigada deputada Andréa de Jesus em votação o parecer pelo processo nominal como vota a senhora deputada Andréa de Jesus voto favoravelmente ao parecer como vota deputada Leninha eu voto sim presidenta deputada Ana Paula vota sim aprovado o parecer em pauta agora o projeto de lei número 2.149 de 2020 em primeiro turno institui o serviço de denúncia de violência contra a mulher denominado chame a Frida de autoria do deputado Marquinho Lemos e relatoria da deputada Leninha qual indago a deputada relatora deputada Leninha se está em condições de emitir o seu parecer sim presidenta com a senhora então a leitura do parecer parecer para o primeiro turno do projeto de lei 2149 2020 na comissão de direitos da mulher de autoria do deputado Marquinho Lemos o projeto de lei 2149 visa instituir o serviço de denúncia de violência contra a mulher denominado chame a Frida e foi distribuído às comissões de constituição e justiça e de defesa dos direitos da mulher a comissão de constituição e justiça apreciou preliminarmente a proposição e concluiu pela sua juridicidade constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou vem agora a matéria essa comissão para receber parecer quanto ao mérito conforme determina o artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno a proposição em análise pretende instituir o serviço de denúncia de violência contra a mulher denominado chame a Frida que consiste na criação de canal de atendimento virtual por WhatsApp destinado às mulheres vítimas de violências domésticas e familiar de acordo com a proposição o serviço deverá ficar disponível 24 horas por dia todos os dias e oferecer entre outros orientação às vítimas de violência doméstica e familiar agendamento de atendimento presencial da vítima para atos investigativos e perícias médicos legais solicitação de medidas protetivas ou de cópia das medidas já aplicadas e acionamento policial emergencial tendo em vista os elementos abordados discutidos na Comissão de Constituição e Justiça ao longo deste parecer fica evidente a importância de ações governamentais que contribuam para a instituição de mecanismo capaz de proteger e promover o direito das mulheres e por entendermos que o estabelecimento de diretrizes para o Estado é a forma mais adequada e pertinente de alcançar esses objetivos direcionando a implementação de novos canais de denúncias e de orientações às mulheres em situação de violência e aperfeiçoando os programas existentes como já citado o aplicativo MG Mulher ressaltamos que a proposição em exame merece a aprovação desta casa legislativa na forma do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça a conclusão pelo exposto acima aprovamos o projeto de lei 21 opinamos na desculpa pelo exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 2149 de 2020 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça é este o parecer obrigada deputada Leninha em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação o parecer pelo processo nominal como vota a deputada Andréia de Jesus voto sim presidenta como vota a deputada Leninha voto sim presidenta deputada Ana Paula vota sim aprovado o parecer em pauta agora o projeto de lei número 473 de 2019 em turno único institui o dia do policial militar feminino de autoria do deputado coronel Sandro e de relatoria feita por mim projeto de lei número 473 de 2019 visa instituir o dia do policial militar feminino a ser comemorado anualmente em 1º de setembro a data foi escolhida em razão de a primeira turma de mulheres da polícia militar de minas gerais ter sido instalada em 1º de setembro de 1981 essa inclusão se deu por meio do decreto de número 21.336 de 29 de maio de 1981 que criou a companhia de polícia feminina vinculada ao comando de policiamento da capital mineira a comissão de constituição e justiça em análise preliminar relatou que a mesa da assembleia no uso da competência prevista no artigo 79 inciso 18 do regimento interno dessa casa determinou a realização de consulta pública conforme decisão publicada no diário do legislativo em 5 de agosto de 2021 sobre a instituição do dia do policial militar feminino cumprindo assim todas as prerrogativas necessárias à criação da data comemorativa em questão de acordo com o estabelecido na lei 22.858 de 2018 em seguida a comissão de segurança pública em sua análise argumentou que ao longo dos anos as mulheres vêm ocupando cada vez mais espaço no mercado de trabalho e hoje atuam em praticamente todas as profissões aquela comissão relatou que a carreira militar o universo laboral anteriormente habitado exclusivamente pelos homens não é diferente as mulheres também conquistaram seu espaço venceram preconceitos e prestam atendimento qualificado ao cidadão o acesso das mulheres aos variados espaços não aconteceu sem luta no século 20 em especial foi marcado pela inserção delas de forma crescente no trabalho na política na cultura nesse contexto outros modelos não convencionais de família foram surgindo ao lado do tradicional e o aumento do número de famílias do tipo monoparental feminino impôs à mulher o desafio de sobreviver reinventar-se e garantir sustento à sua prole hoje as mulheres desempenham as funções de policiais mães deputadas cientistas artistas engenheiras motoristas boxeadoras entre tantas quase sempre em jornadas duplas ou triplas ainda há muito a que se conquistar em termos de direitos e equidade mas há sem dúvida um avanço gradual nessa ocupação de espaço de acordo com os relatos da polícia militar de minas gerais as mulheres já ingressam desempenhando as atividades de policiamento ostensivo missão principal da corporação no entanto suas ações eram voltadas ao atendimento de mulheres crianças e idosos tarefa culturalmente atribuídas ao gênero feminino à medida que o tempo foi passando contudo as mulheres foram expandindo suas atuações seus campos de atuação entendemos que a representatividade das mulheres também na polícia militar de minas gerais deve ser celebrada e somos pela aprovação da justa homenagem contida no projeto de lei número 473 de 2019 entretanto para promover a adequação técnica legislativa propomos substitutivo à forma original apresentada somos pela aprovação do projeto de lei 473 de 2019 em turno único na forma do substitutivo número 1 a seguir a ser apresentado substitutivo número 1 institui o dia estadual da polícia militar da policial militar correção substitutivo número 1 institui o dia estadual da policial militar a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 fica instituído o dia estadual da policial militar a ser comemorado anualmente no dia 1 de setembro artigo 2 essa lei entra em vigor na data de sua publicação em discussão o parecer inscrito deputado coronel Sandro autor da proposição presidente está me ouvindo sim deputado presidente muito obrigado por ter colocado o projeto em votação e eu fico muito feliz de ter sido o autor de uma proposta tão relevante para as mulheres que hoje integram a polícia militar de minas gerais eu vou ser breve só reforçando o que já foi dito nessa comissão e em outras por onde o projeto passou a homenagem é justa a mulher na polícia militar desempenha um papel de muita relevância e nesse ano e nesse ano de dois mil e vinte e um em que são completados quarenta anos desde que a primeira mulher entrou como profissional em um quartel da polícia militar de minas gerais esse ano esse ano é histórico e nós queremos deixar muito bem registradas as comemorações e os nossos agradecimentos pela relevância do serviço que todas essas profissionais mulheres prestam ao povo de minas gerais por isso fica aqui registrado mais uma vez o meu agradecimento a essas guerreiras que fazem jornada dupla na maioria dos casos trabalhando na segurança pública como militar e também a jornada diária em casa como mãe como esposa como tia enfim como aquela que cuida do equilíbrio da família por isso ao encaminhar a votação eu peço aos colegas que votem favoravelmente porque é uma medida de justiça e tenho certeza todas as nossas militares ficarão muito felizes tendo esse dia dedicado especialmente a elas muito obrigado senhora presidente obrigada deputado coronel sandro encerra essa discussão em votação aparecer pelo processo nominal como vota deputada leninha voto sim presidente como vota deputada andréia de jesus sou favorável o parecer deputada anna paula vota sim aprovado o parecer passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposições da comissão para votação dos requerimentos de minha autoria passo a presidência da comissão a vice-presidenta deputada andréia de jesus para aprovação dos requerimentos de número 9860 e 9384 a senhora vai ler presidenta posso ler anna paula esse é lei eu coloco a votação joia requerimento de número 9860 de 2021 a deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos artigos sem quinto do regimento interno seja realizada audiência pública para debater a importância do ensino de noções da lei Maria da Penha lei federal número 11.340 de 2006 conhecida como lei Maria da Penha nas escolas da rede estadual de ensino conforme como forma de prevenção enfrentamento à violência doméstica e familiar requerimento de número 9384 de 2021 requer seja realizada audiência pública para apresentar e debater a campanha Minas de Superação iniciar iniciativa do Conselho Federal de Farmácia em conjunto com o Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais e em parceria com diversas entidades públicas que tem como objetivo capacitar farmacêuticos e farmacêuticas para o acolhimento e cuidado integral com a saúde das mulheres criar um canal de informação e trocas de experiência sobre a saúde da mulher o empoderamento a liderança o gênero e o mercado de trabalho e as formas de enfrentamento à violência de gênero além de apresentar os canais de denúncia e prevenção à violência de gênero em votação os requerimentos como vota a deputada Lenia voto sim presidente como vota a deputada Ana Paula voto sim presidente eu deputada Andréa voto sim estão aprovados os requerimentos devolvo a presidência a deputada Ana Paula obrigada deputada Andréa farei agora a leitura para aprovação de requerimentos em bloco requerimento de autoria de vários senhores deputados e senhoras deputadas requerimento de número 9828 de 2021 requer seja realizada audiência pública para debater a interiorização das políticas públicas para as mulheres no estado de Minas Gerais de autoria conjunta de todas as deputadas da comissão em defesa dos direitos da mulher requerimento de número 9330 de 2021 de autoria da deputada Andréa de Jesus requer seja realizada audiência pública para debater sobre a conscientização da edumentriose e as necessidades da criação do centro de referência especializado no estado de Minas Gerais visando assegurar o acesso ao serviço público de saúde para as mulheres requerimento de número 9767 de autoria do deputado Betão requer seja encaminhada ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública pedido de informação sobre o número consolidado mês a mês de casos de violência contra a mulher na cidade de Sete Lagoas requer também que esses casos sejam tipificados e que sejam informadas as medidas que estão sendo adotadas para coibir a plática cotidiana requerimento de número 9768 de 2021 de autoria do deputado Betão requer à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social CEDESI pedido de providências para a criação em parceria com a Prefeitura Municipal de Sete Lagoas de casa de acolhimento para mulheres em situação de violência requerimento de número 9770 de 2021 de autoria do deputado Betão requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de providências para implantação em parceria com unidades públicas como as do Sistema S a exemplo do SESC de Sete Lagoas de uma equipe multidisciplinar para o atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica composta por agentes de saúde de segurança pública de psicólogas de assistentes sociais de empreendedores sociais e outras áreas para capacitação e inserção dessas mulheres no mercado de trabalho na cidade de Sete Lagoas e região requerimento de número 9.769 de 2021 também de autoria do deputado Betão requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de informações sobre a disponibilidade de móveis de posse do Estado com o objetivo de doação ou cessão do espaço para a implantação da Casa de Acolhimento às mulheres vítimas de violência doméstica na cidade de Sete Lagoas requerimento de número 9.266 de 2021 de autoria da deputada Andréa de Jesus seja encaminhada à Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte pedido de informações acerca do planejamento de ações com apresentação do cronograma para responder à demanda de inclusão digital que se tornou ainda mais urgente devido ao isolamento social decorrente da pandemia de Covid-19 requerimento de número 9.267 de autoria da deputada Andréa de Jesus requer seja encaminhado ao defensor da Defensoria Pública de Minas Gerais pedido de informações acerca do número de atendimentos realizados pelo Núcleo de Defesa da Mulher às moradoras da comunidade aglomerada da Serra no período de 2019 e 2020 requerimento de número 9.270 de autoria da deputada Andréa de Jesus requer seja encaminhado ao conselheiro tutelar da região Centro-Sul pedido de informação acerca do número de atendimentos e acompanhamentos de moradores da comunidade do aglomerado da Serra no período de 2019 e 2020 com recorte de gênero e raça requerimento de número 9.268 de 2021 da deputada Andréa de Jesus requer seja encaminhado ao subsecretário de Direito e Cidadania da Prefeitura de Belo Horizonte pedido de informações acerca do número de atendimentos realizados pelo Centro de Apoio à Mulher às moradoras da comunidade do aglomerado da Serra no período de 2019 a 2020 com recorte de raça requerimento 9.266 de autoria da deputada Andréa de Jesus requer seja encaminhada à chefia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedido de informações acerca do número de atendimentos realizados pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Belo Horizonte às moradoras da comunidade do aglomerado da Serra no período de 2019 e 2020 com recorte de raça requerimento de número 9.271 de 2021 da deputada Andréa de Jesus requer seja encaminhada ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública pedido de informação acerca do número de atendimentos do programa mediação de conflito na comunidade do aglomerado da Serra nos anos de 2019 e 2020 com recorte de gênero e raça requerimento de número 9.272 de 2021 deputada Andréa de Jesus é que seja encaminhada ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações acerca da falta de atendimento à saúde mental aos moradores do aglomerado da Serra tendo em vista relatos apresentados na sétima reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher que teve a finalidade de debater as possíveis violações de direitos humanos em decorrência da impossibilidade do acesso às políticas públicas pelas mulheres aglomeradas da Serra em Belo Horizonte requerimento de número 9.273 de 2021 de autoria da deputada Andréa de Jesus requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedido de informações acerca do planejamento de ações com apresentação de cronograma para responder a demanda de inclusão digital que se tornou ainda mais urgente devido ao isolamento social decorrente de Covid-19 requer ainda informações sobre a existência de planos e ações para o enfrentamento do analfabetismo no Estado votação dos requerimentos solicita senhoras deputadas que as que que façam manifestação do voto contrário em votação os requerimentos deputadas que manifestem que votarão contrário aos requerimentos manifestem através do microfone da plataforma Zoom aprovado os requerimentos passam-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública essa audiência tem a finalidade de debater o enfrentamento da violência doméstica e familiar e o crescente aumento das taxas de feminicídio durante o isolamento social decorrente da pandemia do covid-19 para a composição da mesa da audiência eu convido as presentes aqui conosco na Assembleia Legislativa de Minas Andresa Rafaela Abreu Gomes subsecretária da subsecretaria de prevenção à criminalidade da Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública Convido também a senhora Andresa Costa coordenadora da Rede Comunitária de Apoio às Mulheres de Sarzedo e Região e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Sarzedo Convido também Convido também a senhora Caroline de Freitas Vidal advogada secretária-geral da Comissão Estadual da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados de Minas Gerais presidente nacional do Grupo Raça e Etnia do Instituto Brasileiro de Direitos de Família membra da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB Convido também a senhora Isabela Franca de Oliveira delegada chefe da Divisão Especializada em Atendimento à Mulher ao Idoso e à Pessoa com Deficiência e Vítima de Intolerância Polícia Civil do Estado de Minas Gerais representando Carolina Batista da Silva chefe do Departamento de Investigação Orientação e Proteção à Família da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais de forma remota acompanham também conosco e compõem a nossa audiência o senhor Spence do Santos do Santos Ferreira Júnior promotor de Justiça titulada 13ª PJ da Comarca de Betim e coordenador das Promotorias de Justiça Criminais da Comarca de Betim com atuação no enfrentamento à violência doméstica registramos também a presença da senhora Daniela Tiffany Prado de Carvalho subsecretária de Prevenção e Segurança da Secretaria de Defesa Social de Contagem e registramos também a presença da senhora Natália Fonseca que é atriz registramos ainda foram convidadas para a audiência a senhora capitã Jânia Oliveira Barreto Calixto chefe da Sessão de Direitos Humanos da Diretoria de Operações da Polícia Militar e responsável pela prevenção à violência doméstica de Minas Gerais que nos enviou o comunicado justificando a sua ausência e convidamos também a senhora Ana Rosa Campos Escrivã da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais que ainda não se conectou de forma remota antes da gente abrir aqui para para as falas para iniciarmos a nossa audiência eu quero agradecer a presença de todas e de todos que estão aqui conosco nos acompanhando desde o início da nossa audiência da forma protocolar da aprovação dos projetos são projetos importantes aqui para o nosso Estado dizer que é uma alegria uma satisfação poder receber todas vocês aqui nós estamos no mês de discussão e mais focado na questão da concentrando as nossas discussões no enfrentamento da violência doméstica e familiar muito em função dos altos índices que vem sendo registrado infelizmente a violência doméstica é o crime o único crime que cresceu no Estado de Minas Gerais no primeiro semestre de 2021 dados apresentados pela Polícia Militar numa audiência pública da Assembleia Fiscaliza aqui na Assembleia e também aproveitando o ensejo da celebração dos 15 anos da Lei Maria da Penha que aconteceu no dia 7 de agosto e que marca a necessidade de divulgarmos e de darmos maior conhecimento à nossa população sobre essa legislação que é uma legislação tão importante uma legislação reconhecida mundialmente é então considerada a terceira melhor legislação que diz respeito às questões de violência doméstica e familiar e proteção da mulher num país em que ocupa o quinto lugar no ranking de violência realizamos no último dia 6 na sexta-feira passada um debate público onde recebemos várias autoridades representação de vários poderes recebemos a sociedade civil representando 10 regiões do nosso estado e a nossa comissão a comissão em defesa dos direitos da mulher tem a preocupação em poder trazer para a nossa escuta aqui na Assembleia Legislativa todas as regiões do estado é um dos grandes desafios apontados historicamente aqui na comissão a dificuldade de interiorizar de chegar na ponta de ouvir a diversidade do estado com regiões tão diversas e com realidades também tão diversas ao longo do mês de agosto a comissão estará realizando várias audiências públicas concentrando as nossas discussões nos avanços e também no aprimoramento da lei Maria da Penha da nossa estrutura de atendimento às mulheres considerando os aspectos regionais para que possamos propor ao estado as necessárias medidas para garantirmos às nossas mulheres e meninas melhor qualidade de vida proteção e direito a viver então o debate público ele apresentou várias vários aspectos que nós precisamos melhorar inclusive de estruturação da rede de aumento das delegacias especializadas de ampliação das PBVDs que é o serviço prestado pela polícia militar necessidade de uma participação ativa da política de educação considerando que a violência doméstica e familiar é também uma questão cultural é principalmente uma questão cultural e que precisa ser modificada tivemos também apontamentos da necessidade em investir em políticas que trabalhem também a perspectiva do agressor infelizmente alguns relatos nos mostram que de tão natural de tão cultural de tão naturalizada que é a violência contra a mulher alguns homens nem se reconhecem agressores e nós ouvimos um relato aqui Andresa de uma um depoimento de um processo que estava sendo julgado de violência contra a mulher foi perguntado foi conversado com o agressor e ele estava sendo acusado por violentar por agredir fisicamente a senhora e ele coloca no meio do processo no meio da escuta dele no processo que ele não estava cometendo violência doméstica que ele bateu na mulher dele como se a mulher fosse um objeto e porque é dele pode ser violentado então nós precisamos trabalhar essa consciência também dos homens e foi sugerido no nosso debate público que possamos pensar em iniciativas de trabalho com os homens com os agressores para coibir o avanço dessa violência bom ao longo das nossas intervenções eu vou trazendo mais alguns relatos que foram apresentados no debate público e hoje a comissão quer mesmo escutar as nossas participantes escutar as pessoas que estão aqui para trazer as perspectivas de suas atuações e a gente conhecer também um pouquinho mais do que está sendo feito em cada um desses locais em dágua senhoras deputadas se gostariam de fazer alguma intervenção antes da apresentação dos componentes da mesa presidente eu só queria fazer uma saudação de acolhida aos palestrantes dessa manhã é um debate muito importante para nós que compomos essa comissão mas além de compor a comissão nós que estamos também recebendo essas diversas denúncias as múltiplas denúncias de violência contra as mulheres e de fato esse é um mês muito importante que a gente evidencia não só as denúncias mas as várias iniciativas que os grupos fazem por esse estado afora eu estava lembrando na década de 70 Michel Foucault falava do biopoder que é o poder sobre as vidas e o poder sobre as vidas praticado inclusive pelo estado então está na mão do estado ajudar e entrar com financiamento não é ajudar só não entrar com financiamento com apoio a essas diversas iniciativas de combate à violência contra as mulheres então quando a gente fala do biopoder e racismo o poder do estado também sobre as vidas das mulheres negras periféricas e o papel do estado nós estamos dizendo porque é fundamental que a gente aprove medidas e projetos importantes de combate à violência de mecanismo de denúncia de formação com os homens enfim mas o estado de Minas Gerais tem um desafio grande que é de apresentar concretamente políticas efetivas de combate à violência e se faz isso com orçamento com prioridade então eu penso que o desafio de sair desse ranqueamento vergonhoso que Minas Gerais tem dos altos índices de violência contra nós o desafio é a política na CEDESI em diálogo com outras secretarias como a saúde como a educação eu penso que essa sinergia entre as políticas públicas é que vai ajudar a gente a enfrentar não é possível por exemplo que a Secretaria de Educação não tenha um manual que discuta na escola essa triste realidade da violência contra nós não é possível que a Secretaria de Saúde não tenha um programa então eu penso que essa interação entre as várias políticas para fortalecer o que nós já temos mas de modo muito especial o nosso apelo às questões orçamentárias não se faz política se a gente não prioriza no orçamento essa ação tão importante que a gente vem discutindo denunciando e enfrentando então parabenize e acolho todos e todas que estão nessa manhã vamos acompanhar essa audiência nessa perspectiva de que cada vez mais a gente escuta dados e relatos bastante diferentes por esse estado afora e somos nós mulheres que vamos fazer mudança de fato na política e na política pública então a nossa contribuição é fundamental e importante por isso que a gente valoriza audiências como essa que está acontecendo aqui bom dia a todas e todos e um grande abraço muito obrigada deputada Leninha passa agora a palavra a deputada Andréia de Jesus então mais uma vez bom dia a todos e todas quero que cumprimentar e parabenizar a deputada Ana Paula pela iniciativa dessa audiência dizer que é extremamente importante a gente marcar o mês de agosto desses 15 anos da lei Maria da Penha trazendo reflexões e eu fico muito feliz de ver a composição da mesa uma composição majoritariamente de mulheres mas mulheres negras mulheres que tem trajetória de trabalho e de acompanhamento de territórios que conhece o estado de Minas Gerais a partir desses grotões aí e que os desafios são gigantes eu me escrevi agora para trazer um pouco desse olhar de quem está vai acompanhar a audiência mas talvez eu não consiga acompanhar toda a audiência porque eu já marquei hoje uma visita a DEAN aqui de Neves aqui em Ribeirão das Neves nós lutamos muito para ter uma delegada que ficasse por conta do atendimento das mulheres infelizmente isso também é uma realidade que a gente observa o quanto as delegacias ainda não tem o total de delegacias necessárias para atender as mulheres mas as delegacias que tem delegadas femininas delegadas mulheres também estão sobrecarregadas de trabalhos que vão para além do atendimento a violência as mulheres que sofrem violência então a gente tem muito o que discutir mas nós também temos o que comemorar hoje tem uma comissão nessa casa que discute assuntos voltados para as mulheres e essa consciência de ver outros parlamentares aqui também acompanhando esses debates é fundamental para que a gente saia dessa crise econômica para que a gente saia da crise sanitária para que a gente volte a sonhar a gente precisa enfrentar algo que é estrutural no estado que é esse patriarcado que continua nos matando sufocando isolando então é fundamental agradeço a oportunidade de estar aqui a Carol tem acompanhado os trabalhos aqui em Ribeirão das Neves e ela também pode trazer isso quanto que a UAB também tem criado uma consciência de que o papel das advogadas mulheres é fundamental para também intervir na atuação do judiciário com esse recorte de gênero de forma a garantir melhor atendimento para nós mulheres obrigada pela oportunidade parabéns e eu cumprimento todos e todas que vão contribuir nesse belíssimo debate obrigada deputada Andréa Jesus nós vamos passar a palavra agora a componente aqui da nossa mesa Carolina de Freitas Vidal que é advogada da comissão estadual da mulher advogada da ordem dos advogados do Brasil da UAB e antes de iniciar eu trouxe uns dados para a gente compartilhando aqui ao longo da nossa audiência e são dados da pesquisa visível e invisível a vitimização de mulheres no Brasil do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2021 obviamente são dados nacionais mas Minas Gerais não vive um cenário tão diferente assim não é uma bolha infelizmente eu não tive ainda condições de trazer mas traremos na próxima semana um comparativo entre os estados de como foi a violência no primeiro semestre para avaliarmos aqui a real posição de Minas Gerais nesse contexto mas as mulheres sofreram mais violência dentro da própria casa e os autores de violência são pessoas conhecidas das vítimas infelizmente ao companheiro ao marido no caso das crianças às vezes até ao próprio pai o que concede um alto grau de complexidade na luta mesmo no enfrentamento a essa violência porque dentro das casas dentro dos lares que deveriam ser inclusive lugares mais seguros para cada uma de nós ele é o lugar mais inseguro a pesquisa mostrou doutora que o lar é o espaço mais inseguro para as mulheres 48,8% das vítimas relataram que a violência mais grave vivenciada no último ano ocorreu dentro de casa então a gente gostaria de ouvi-la também nessa perspectiva da grande dificuldade que é lutar contra uma violência que acontece dentro do lugar que deveria ser o lugar mais seguro que é o lar bom dia para todo mundo eu queria agradecer a oportunidade da mesa e a deputada Andréia eu estou como assessora dela no território e vim fazendo esse trabalho já também dentro da comissão da OAB e aí dentro do território a gente tem dentro do gabinete um recorte que é o recorte trabalhar para mulheres periféricas e negras e nós temos dentro do gabinete uma equipe que é direcionada especialmente para cuidar desses assuntos relacionados às mulheres e aí a nossa equipe dentro do território são mulheres que têm trabalhado muito porque realmente a violência ela tem se acentuado ainda mais e é muito complexo quando a gente se lidar na ponta porque a maioria dessas mulheres são mulheres negras são mulheres periféricas são mulheres que são assalariadas muitas vezes empregadas trabalho informal e sem a menor estrutura para muitas vezes romper essa violência igual a deputada Ana Paula mencionou que é dentro do seio familiar e é complicado porque quando se vem de uma família periférica também é complicado se encontrar apoio e amparo dentro da própria família não tem estruturação para poder abranger e aí dentro desse território a gente consegue identificar a dificuldade que é das mulheres terem informações básicas onde procurar várias fazem peregrinação por serviços públicos que é um fato absurdo até encontrar realmente o atendimento nos locais que algumas cidades têm apropriados e outras são locais apropriados a falta também de assusturamento após a denúncia também para essas mulheres ela é fundamental também porque além dela fazer essa denúncia ela precisa restabelecer o vínculo todo de violência dela infelizmente isso não é possível em muitas cidades então nesse aparato do território a gente consegue ver e perceber a ausência do Estado em políticas públicas como a deputada mencionou a falta de treinamento e capacitação de conselheiros tutelares que vão abranger a situação das crianças as questões do conselho da mulher das próprias cidades não tem apoio o CRAS o Centro de Referência de Assistência Social tem uma certa dificuldade de abranger falta de material humano nas delegacias contratações de serviços de funcionários para esse serviço é fundamental então dentro dessa logística da violência doméstica são outros fatores que estão intrinsecamente ligados à questão da violência e para ela romper é preciso mudar muito essa estrutura então quando tem uma equipe que está atuando ou tem alguns mecanismos que atuam nesse território automaticamente essas mulheres que são realmente mulheres que trabalham para mulheres grande maioria são sobrecarregadas no serviço público então a gente tem necessidade de abrigamento na região metropolitana não tem isso eu estou falando região metropolitana sem abranger o Estado fora da região metropolitana a gente identificou dentro do gabinete não existe a situação de abrigamento em várias cidades inclusive de grande porte não tem não tem como a deputada propôs o projeto o auxílio moradia um auxílio para que essa mulher tenha esse abrigamento então ela sai por conta própria a assistência social da cidade não promove porque não tem condições o acolhimento adequado muitas mulheres não tem acompanhamento social após isso dificulta muito o rompimento da violência chega a ser até romântico falar que uma mulher vai ligar ou vai denunciar e ela vai encontrar ali o respaldo para romper essa violência muitas vezes ela não faz esse movimento porque ela sabe que naquela cidade onde ela está inserida naquele ambiente ela não vai encontrar reforço nenhum e aí a gente tem a infeliz e machista acho que é a retórica patriarcal assim de quem quer consegue a mulher que quer consegue mas é muito difícil ter esse aparato quando não se tem emprego quando não se tem para onde ir e aí quando pesa na balança essas situações muitas dessas mulheres se mantém nos ciclos violentos domésticos para poder garantir a sobrevivência então às vezes ela está no ciclo de violência porque ela não tem nem como se sustentar fora desse ciclo é uma realidade muito grave e aí a gente também é acionado para denunciar também para acompanhar a atividade dos órgãos dos locais em Ribeirão das Neves tem situações por exemplo do conselho tutelar receber denúncias do agressor sobre supostas situações de violência contra as crianças filhas dessas mulheres que denunciam e situação também de falsos abusos falsas acusações para que a mãe tenha ali a perda da guarda dessa criança em determinados territórios isso é muito comum a gente também já foi acionado pela delegacia que funciona de segunda a sexta em horário comercial a violência não tem horário então quando essa mulher ela sai da sua casa para buscar socorro durante o horário noturno ela não tem amparo a delegacia regional em Neves ela é característica para receber flagrantes de delito então se essa mulher vai durante a noite ou vai para fazer uma denúncia no final de semana ela não consegue e muitas vezes equipamentos igual o gabinete está lá na sede em Neves é o que é o recorte é o que elas vão se recorrer mas não é o ideal a função legislativa não é essa só que é o lugar que a gente consegue fazer essa orientação para que ela busque o apoio Neves ficou quase oito meses se eu não me engano oito meses sem uma delegada a delegada está lá sobrecarregada tem muitos processos só que continua sendo atendido o atendimento sendo realizado por um policial homem que faz com toda a educação do mundo mas ele é um homem e aí a gente não pode ignorar a situação das mulheres quando elas vão relatar o que está acontecendo com elas o desconforto por estar falando por um homem existe também a espera a demora lá nem tanto mas em Belo Horizonte por exemplo as mulheres chegam a esperar seis a oito horas para fazer um resto aqui quando existe violência e precisa fazer o exame do IML a médica do IML aqui em Belo Horizonte em determinados horários não está de plantão não existe porque não tem profissional a falta de profissional é grande não tem médico para atender então ela tem que ou aguardar horas até o horário para fazer o exame ou ela retorna no outro dia mas se ela está em uma situação de vulnerabilidade nem dinheiro para voltar no outro dia às vezes elas nem retornam a situação por exemplo a delegacia aqui em Belo Horizonte não tem mais espaço para criança não existe o espaço para criança na delegacia foi transformado no espaço de refeitório para funcionários no espaço de criança que existia aqui e aí a situação da gente ir ver como está o atendimento é no mesmo ambiente tem crianças as mulheres vítimas de violência e o agressor porque o próprio policial que vai recepcionar essa ocorrência ele leva o agressor que não foi caso de extrema violência para guardar na mesma sala que estão várias mulheres vítimas de violência e numa DEAN deveria ter esses espaços direcionados diferentes porque com o olhar o agressor consegue intimidar aquela vítima e consegue ali fazer com que essa mulher tenha medo de denunciar em Neves por exemplo você imagina a situação de uma mulher procurar uma delegacia sábado 3, 4 horas da tarde ter vários policiais com seu trabalho realizando seu trabalho e ela tem que aguardar num local que ela nem sequer pode aguardar lá dentro porque está muito cheio quando ela vai ouvir é uma equipe que não é especializada então é o olhar daquele policial que vai estar no plantão é que vai direcionar e são regiões Belo Horizonte é a capital Neves é região metropolitana e o interior que é ainda pior talvez o policial daquela cidade conhece o agressor de infância talvez ali aquela guarda aquele policiamento ali não acredita na situação de violência acha que é a situação inventada pela mulher principalmente porque a violência são cinco fases que é a violência econômica tem a situação da violência psicológica tem todo o contexto e a gente só dá olhares para quando a violência ela é física e essas ausências do Estado quando a gente vai trabalhar na ponta ela vira um gargalho e ela vai se aumentando na pandemia as mulheres ficaram as mulheres pretas periféricas as mulheres vítimas de violência são a maior parte sem emprego maioria informal sem fazer suas faxinas a sua atividade informal em casa e esse agressor também em casa isso fomentou o aumento os órgãos e equipamentos públicos todos atendendo virtualmente é muito romântico dizer que o atendimento virtual vai adequar mas tem mulheres que não tem internet não tem acesso ao celular então a gente limita o atendimento remoto em um centro de assistência social foi uma necessidade que impôs a pandemia mas como fazer uma denúncia e um acompanhamento virtualmente dessas mulheres como que isso acontece então o Estado paralisou quando paralisa os mecanismos públicos por conta de uma pandemia toda uma política de proteção fica fragilizada e aí agora vacinação com os encaminhamentos deveria voltar ao normal e não tem e a ausência também de investimento público é fundamental investe-se muito em várias áreas mas a área que trata de violência doméstica não tem aí o questionamento será que a criação de um centro de atendimento da mulher em cada cidade seria uma fortuna assim? Será que seria tão caro para poder atender em vez da mulher ter que se deslocar um exemplo mais um exemplo básico de Neves ela faz a denúncia na delegacia o IML é realizado na décima delegacia próxima prefeitura são quilômetros de distância é no centro é no mesmo centro mas são quilômetros de distância e se ela precisar saber de algum encaminhamento ela tem que se deslocar ao fórum que também é distante da delegacia então ela vai daqui para lá de lá para cá e se ela for procurar o centro de referências de assistência social da região dela ela vai ter que deslocar até o local se ela tivesse um local não precisa ser um local enorme mas se tivesse concentrado ela conseguiria todas as informações a defensoria fica próximo a DEAM mas lá na defensoria também é só com horário agendado e o agressor em todo o estado de Minas Gerais ele tem no ato de oferecimento da denúncia instituído e nomeado um defensor público para tratar a mulher só tem um defensor para tratar dos seus interesses para auxiliar o Ministério Público na assistência à acusação ou para situações de família que ela precisa se ela procurar se ela não procurar ela não tem essa assistência então por exemplo ela vai romper o relacionamento com o companheiro e aí ela não tem condições de se manter precisa de uma pensão precisa da retirada dele de algumas coisas práticas para garantia ela tem que procurar defensoria o agressor ele tem um defensor nomeado de no ato no ato para fazer a defesa dele no caso processual é um direito dele mas deveria ser um direito das mulheres também no ato e aí ela precisa ir por conta própria fazer esse acionamento são grandes as dificuldades dos serviços públicos e a gente vê na prática isso e o tanto que é desesperador não ter o suporte que elas precisam e o tanto que a ausência de políticas públicas também estaduais municipais e falta de boa vontade também para resolver situações também a gente fica em atenção porque as próprias polícias às vezes que são direcionadas para o atendimento feminino nas cidades elas têm um treinamento mas também são limitadas então se aquele policial não está de folga ou já fez uma escala não tem outra substituição a corporação não está preparada ela não está preparada para ter esse olhar não está aprimorada na lei nas atualizações da lei ela simplesmente vai atender conforme dá e muitas vezes sem capacitação então são desafios enormes infelizmente a gente teve o aumento também na pandemia de casos de violência também a família estendendo aos filhos também e aí a atuação em conjunto com o conselho também seria fundamental quando a deputada Ana Paula também tem quando tem uma equipe do gabinete ali direcionada a fiscalizar encaminhar ofício sabe a informação a trabalhar os gabinetes estão fazendo o papel do estado e das prefeituras também então sobrecarrega os gabinetes também sobrecarrega a função das deputadas porque ainda são deputadas mulheres que a gente vê que está na ponta e é muito pouco porque a gente mesmo a equipe sendo toda empenhada tendo trabalho extensivo somos poucas também para tanta demanda do estado então cada caminhada do gabinete é cada caminhada cada casa cada cidade cada local mulheres quilombolas mulheres indígenas a violência ela está em todas as esferas mulheres pobres ricas em todas mais mais o alto índice são das mulheres com menos recursos então na ponta a gente percebe isso o investimento e acho que a nomeação concurso público e direcionar de fato equipes com capacitações e treinamentos constantes é o que seria ideal também o ampliação das equipes do centro de assistência de referências assistência social porque não é só polícia as mulheres precisam de ter os seus direitos garantidos assistência e não é só caso de polícia caso de assistência caso também do poder público das escolas envolvidas e falta muita capacitação nesse sentido também investimento doutora Carolina obrigada pela pelo compartilhamento você traz uma leitura territorial focada um pouco na região de Ribeirão das Neves que está na nossa região metropolitana nós sabemos que embora todas as dificuldades ainda é muito mais estruturado que outras regiões do nosso estado mas eu queria fazer um destaque aqui na sua fala quando você traz essa vivência de uma mulher que procura o serviço toma a iniciativa de procurar o serviço para denunciar e aí ela tem ou que voltar no outro dia ou que se deslocar para um outro lugar ela não vai fazer não porque tomar a primeira providência já é um passo muito grande na decisão de vida dessas mulheres queira ela encerrar com aquele relacionamento ou não mas tomar a decisão de registrar uma ocorrência em função de violência doméstica já é um grande passo tanto que nós falamos constantemente dos números de violência aqui 400 registros por dia é o dado que a Polícia Militar de Minas Gerais nos passa e nós sabemos que esse número é um número subnotificado porque a grande maioria das mulheres ainda não registra porque tem uma estrutura elas tem uma carência de estruturação que vão dar o suporte posterior à sua denúncia então é um ponto que nos chama a atenção nós estamos de fato preocupadas em como melhorar esse ambiente em como dar essa assistência para as mulheres para que elas possam tomar a iniciativa e que quando elas tomem a iniciativa que elas sejam acolhidas de alguma forma pelo sistema e ao sistema público mesmo são as instituições a polícia o Estado que precisam agir obrigada viu doutora por a presença não nada queria parabenizar as deputadas a gente está na audiência na presença do deputado André da Leninha da Ana Paula as outras eu conheço do trabalho coletivo aqui da comissão mas o deputado André e eu na minha visão enquanto eu tive a luta dentro da UAB também da comissão da mulher mas enquanto pessoa eu acho inadmissível nós termos as deputadas e mulheres sobrecarregadas nessa luta que deveria ser coletiva deveria ser coletiva não é abrangida a gente começa pela própria casa e aí a gente consegue ter um olhar em todos os aspectos então parabenizar a luta porque realmente mexeu com uma mexeu com todos é um discurso mesmo de vivência que as deputadas trazem e a André também traz muito isso deveria ser mexer com mexer com todos de modo coletivo sabe então parabeniza o trabalho é porque a causa não é não tem gênero é da sociedade né é muito obrigada doutora Carolina vou convidar agora o doutor Spencer dos Santos Ferreira Júnior que é promotor de justiça titulada terceira promotoria de justiça da comarca de Betim e coordenador das promotorias de justiça criminais da comarca de Betim com atuação no enfrentamento à violência doméstica ele está nos acompanhando de forma remota e quero aqui na sua presença doutora Space já cumprimentar e saudar a doutora Patrícia companheira aqui de luta a Dani está aqui daqui a pouco ela vai falar mais uma das pessoas que nos ajudou aqui na casa a organizar a comissão a contribuir aí com com as várias frentes de debates que a comissão faz na elaboração de vários projetos e aí ela nos fez a indicação para escutar o senhor e acho que a gente vai contar aí com uma boa uma boa presença boa participação mais uma vez da promotoria de justiça aqui conosco na comissão em defesa dos direitos da mulher seja bem vindo muito obrigado deputada Ana Paula Siqueira cumprimento as demais deputadas integrantes da comissão de defesa dos direitos da mulher deputada André de Jesus deputada Leninha deputada Ione Pinheiro cumprimento também a doutora Carolina que fez uma boa excelente fala sobre as dificuldades enfrentadas pela mulher cumprimento a todos presentes que nos assistem nesse momento importante de democratização das informações relacionadas à violência doméstica no estado de Minas Gerais eu fui convidado deputada bem de uma forma muito rápida para participar desse momento importante não tive oportunidade de separar de reunir um material para apresentar a todos vocês relacionada com a violência doméstica no estado de Minas Gerais Bom eu recebi com muita satisfação um diagnóstico que foi feito pela polícia civil com base nos boletins de ocorrência nos redes que são feitos no estado de Minas Gerais e me chamou bastante atenção os dados que ali foram consignados a gente pôde perceber que durante a pandemia da violência da pandemia do coronavírus que assola a humanidade que em especial no estado de Minas Gerais curiosamente houve uma redução dos casos de violência contra a mulher essa é uma informação ruim não é para ser comemorada o que a gente acredita sinceramente é que essa redução ela se deve a subnotificação dos casos de violência doméstica no estado pela dificuldade que as mulheres encontram exatamente de se desvencilhar do ambiente de opressão doméstico cercado pela cultura do patriarcalismo é para ir e fazer a sua denúncia se já temos essa dificuldade em observar as mulheres denunciando seus alvozes maior foi e tem sido a dificuldade delas o fazerem durante esse período especial ímpar que vivemos atualmente no mundo inteiro as mulheres reféns dentro de casa muitas delas sofrendo os efeitos colaterais da pandemia ao desemprego a necessidade de cuidado dos filhos que cujas escolas pararam seu funcionamento e exigem delas um trabalho redobrado dentro de casa acompanhando as aulas dos filhos todo esse contexto fez com que elas se vissem numa condição mais vulnerável ainda expostas àquele ambiente doméstico que sabemos infelizmente pernicioso todas as dificuldades que foram bem pontuadas por todas as senhoras e pela doutora Caroline agora que me antecedeu que dificultam a comunicação dos casos de violência doméstica a gente vive no Brasil o que cunham no âmbito internacional de recessão aplicada a mulher que a gente chama de x-section uma analogia ao re-section de recessão onde as mulheres foram em boa parte as maiores prejudicadas nessa pandemia do coronavírus elas dentro de casa nos cuidados redobrados que já tinham e agora multiplicados com essas demandas todas e sofrendo as agruras que muitas vezes se verem ali prisioneiros de seus agressores o estado infelizmente ele não conseguiu acompanhar a tempo e modo essa demanda excepcional para segurar essas mulheres com acesso às estruturas de estado de proteção se antes já tinham dificuldade agora mais ainda como bem foi dito período de pandemia atendimentos remotos com as estruturas do estado paralisadas em muitos setores com o trabalho contingenciado as mulheres se viram na dificuldade de reportar a quem de direito a quem pudesse assegurar as vozes toda essa violência que sofre e o que a gente observa nos números é que durante a pandemia houve uma redução da violência doméstica muito embora a percepção coletiva seja de que a violência aumentou não houve uma alteração na nossa sociedade que justificasse essa redução da violência se afinal a violência sempre existiu por qual motivo agora que as mulheres se encontram segregadas no ambiente doméstico é que essa violência se reduziria como revelam os números parece evidente que o que há é a ausência de recursos estruturas para que as mulheres possam noticiar essa violência que vivem isso é demonstrado nos números onde observamos essa redução significativa dos casos de violência doméstica se comparado o ano de 2019 com o ano de 2020 e 2021 a gente sabe que a partir de março de 2020 a gente começou a ter os decretos do Brasil afora restringindo a circulação de pessoas limitando a atividade e nesse período onde as mulheres portanto todos nós nos vemos mais dentro de casa a gente observou também a redução dos casos de violência doméstica que na verdade não representam a verdade mas sim essa subnotificação e curioso também deputada Ana Paula e senhoras deputadas o fato que chama atenção é que além da subnotificação dos casos de violência parece que nós tivemos um probleminha técnico vamos tentar restabelecer aqui para a conclusão do doutor Spencer enquanto nós vamos aqui resolvendo essa questão técnica eu quero aproveitar aqui uma um pouquinho da fala dele ele está trazendo aqui essa questão dos dados e vou ler os dados da pesquisa que no que diz respeito à violência contra as mulheres durante a pandemia essa pesquisa que é a pesquisa visível e invisível ela foi feita em 2021 sobre os últimos 12 meses ou seja então sobre o ano de 2020 o primeiro ano da pandemia uma em cada quatro mulheres brasileiras 24,4% acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência ou agressão nos últimos 12 meses durante a pandemia de covid-19 considerando meninas e mulheres de 16 a 24 anos o índice sobe para 35,2% nós estamos falando de um aumento muito grande embora a gente tem concordância com o doutor Spence que estamos falando de dados subnotificados mas o aumento ele é muito grande 5 em cada 10 brasileiros 5,1% relatam ter visto uma mulher sofrer algum tipo de violência no seu bairro ou na comunidade ao longo dos 12 meses então é de conhecimento público é de conhecimento comunitário as agressões as violências contra a mulher quais foram as principais mudanças na rotina de homens e mulheres em função da pandemia 52,6% afirma que permaneceram mais tempo em casa olha aqui ponto de atenção da convivência 48% afirmam que a renda familiar diminuiu qual também é a relação da violência com a questão estrutural de uma família estrutural econômica 33% perderam o emprego e aqui tem uma relação importante com a questão da empregabilidade especialmente a empregabilidade feminina inclusive nós estamos aguardando a regulamentação da lei 23.680 de 2020 que é uma lei que cria o banco de empregos para mulheres vítimas de violência doméstica buscando fortalecer essas mulheres a retomarem seus vínculos empregatícios a ter mais autonomia financeira para inclusive quebrar o ciclo de violência essa lei é originária de um projeto que foi apresentado por mim no ano de 2019 mulheres reportam níveis mais altos de estresse em função da pandemia 50,9% em comparação a 37,2% dos homens as mulheres são mais estressadas triplas quadras administrar home office em casa com crianças gente eu vivo essa experiência e vou dizer para vocês é bastante desgastante 14,4% da população afirma ter passado a consumir mais bebidas alcoólicas no último ano nós fizemos inclusive no ano passado uma audiência pública na comissão de prevenção e combate ao uso de crack e outras drogas mostrando o quanto isso também é prejudicial e o álcool ele é um dos gatilhos também para a violência doméstica eu vou avançando aqui e aí se o doutor não se conectar nós já vamos preparando aqui para ouvir a Andresa Costa tá Andresa vou ler mais um dado aqui e se o doutor não se conectar a gente passa para você depois a gente volta nele dizer Andresa que a gente precisa também levar em consideração que as mulheres tem então o lar que é o ambiente mais perigoso elas estão mais vulneráveis no que diz respeito a questão da empregabilidade a questão dos altos índices de estresse que sofremos e temos aí uma série de aspectos socioculturais que impede essa mulher de tomar a iniciativa de avançar numa denúncia e principalmente como nós temos foco prioritário aqui também no debate de ampliar o conhecimento da lei Maria da Penha nós ainda encontramos uma grande dificuldade que são as mulheres identificarem os tipos de violência que a lei da Maria da Penha trouxe muito bem a definição dos cinco tipos de violência a violência física que é a mais conhecida que é aquela que deixa as marcas a violência psicológica que não deixa marca nenhuma visível aos olhos mas que mata porque muitas mulheres pela pressão da violência psicológica acabam tentando contra a sua própria vida então a gente tem outros tipos de morte que é causada pela violência psicológica e vou destacar um avanço que nós tivemos aqui na semana passada que é a inclusão no código penal da lei 14.188 de 2021 que inclui que firma a violência psicológica agora como um crime no código penal violência patrimonial que é a apropriação dos bens dessa mulher a violência moral que é o crime de calúnia difamação e também a violência sexual que essa também é mais fácil das pessoas identificarem mas a patrimonial a moral e a psicológica a gente ainda tem bastante dificuldade das mulheres identificarem doutora Spence se conectou novamente vou devolvê-la a palavra para a sua conclusão na sua ausência eu fiz a leitura de alguns dados aqui dados da pesquisa pode concluir obrigado essa interrupção aqui da conexão foi providencial parece porque revela bem a dificuldade que todos nós brasileiros temos de nos valermos desses mecanismos tecnológicos seja para apresentar uma fala como faço aqui para as senhoras e para os senhores na comissão mas as próprias mulheres para reportarem essas agruras que vivem né vocês me ouvem? sim doutor perdão então essa dificuldade toda é que torna ainda maior o abismo de proteção do estado para essas mulheres nesse período da pandemia nós observamos deputada Ana Paula que além dessa subnotificação dos casos de violência doméstica curiosamente também houve dados gerais somando os casos de feminicídio consumado com os casos de feminicídios tentados houve também uma redução desse espectro de crimes dolosos contra a vida que são os feminicídios e essa redução também ela não se justifica pela diminuição efetiva da violência doméstica mas muito provavelmente pelo fato dessas mulheres se encontrarem reféns dentro de casas dentro de casa talvez aquela lógica né de que tendo as mulheres sob o viso dos seus algozes né prisioneiras dentro de casa nos cuidados dos filhos talvez os homens se sintam desestimulados a ceifar a vida delas o que é um absurdo imaginarmos no atual estado de conquista de direitos pelas mulheres que elas sejam mantidas vivas apenas porque prisioneiras dentro de casa fato é que os números eles são bastante reveladores nesse período da pandemia e eles demonstram quão distante ainda estamos para segurar as mulheres condições dignas de sobrevivência e igualdade de condições dentro da nossa sociedade ainda impregnada pela cultura do patriarcado eu sou promotor de justiça na comarca de Betim e a realidade que observamos na comarca de Betim não é distinta daquela observada em todo o estado de Minas Gerais essa subnotificação é fato com o qual precisamos realmente trabalhar as políticas públicas precisam caminhar na direção de solver esse problema assegurando mecanismos para a denúncia empoderando no melhor sentido da expressão as mulheres para que elas de fato se sintam seguras a denunciar os seus agressores que seja assegurada a elas instrumentos e ferramentas para que elas se libertem economicamente da dependência que possa causar a elas essa dificuldade esse embaraço na denunciação dos seus agressores uma série portanto de iniciativas importantes que precisam ser observadas e tomadas nesse momento especial que vivemos eu peço desculpas pela interrupção que a minha tecnologia acabou impondo a todos aí na minha fala agradeço imensamente o convite estou aqui como representante do Ministério Público ouvindo todas as demandas que são colocadas pelas senhoras e pelos senhores estou à disposição de todos aqui caso precisem de algum esclarecimento muito obrigado pela atenção obrigada doutor Spence é importante termos a sua presença aqui conosco infelizmente e de acordo com os registros da Polícia Militar o crime de violência doméstica e familiar foi o único que cresceu no nosso estado no primeiro semestre dado que nos chama muita atenção e reitero a nossa concordância com o senhor que estamos falando apenas de dados registrados imagina o volume que nós temos e que não são registrados a Assembleia Legislativa de Minas aprovou no ano passado no início desse processo de pandemia dois importantes projetos que acabam buscando melhor estruturação ou a facilitar esse movimento de denúncia das mulheres foi criado a partir de um projeto de lei apresentado pela então deputada Marília Campos o projeto da delegacia virtual onde as mulheres podem através do aplicativo registrarem seus boletins de ocorrência e também fazerem solicitação da medida protetiva sabemos que esse serviço vai continuar estará disponível até porque tudo que entrou de forma meio forçada pela pandemia no sistema tecnológico o que a gente precisa fazer é aprimorar não é deixar de existir é conseguir achar os aspectos de melhoria e trabalhar a política de acesso à internet para a nossa população foi um projeto que eu considero muito importante deixando bastante evidente a preocupação dos deputados e das deputadas aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e também o projeto que obriga os síndicos dos condomínios a denunciarem em caso de suspeita de violência doméstica quanto a crianças adolescentes mulheres e idosos esse projeto além de colaborar mesmo para que a violência não chegue ao feminicídio possa ser interrompida antes ela vem quebrando também o velho ditado de entre brigas de marido e mulher não se mete a colher porque por essas questões culturais onde a violência contra a mulher é extremamente naturalizada é permitida é banalizada a gente também tem a cultura que fala para a gente se tiver acontecendo alguma coisa não mexe não mas a pesquisa mesmo que nos mostra que a maior parcela da nossa população sabe quando está acontecendo uma situação de violência com seus vizinhos com as pessoas próximas então a gente precisa superar também esse entendimento de embriga de marido e mulher a gente não mete a colher vou passar agora a palavra então para a Andresa Andresa Costa coordenadora da rede comunitária de apoio às mulheres de Sarzedo e região e presidente do conselho municipal dos direitos das mulheres de Sarzedo é um prazer enorme Andresa tê-la aqui conosco você que vem representando essa rede comunitária de apoio uma estrutura tão necessária nos outros municípios nas outras regiões e representando o conselho de políticas para as mulheres que inclusive é um grande desafio também apresentado no debate público da semana passada e repetido aqui na fala de algumas pessoas da mesa a importância de instituir de implementar os conselhos para que as políticas possam funcionar nos seus municípios então seja muito bem-vinda muito obrigada bom dia a todos muito obrigada as excelentíssimas deputadas a Ana Paula a Lenin a Andréa de Jesus a Ione Pinheiro as mulheres aqui presentes as doutoras e a todos que estão ouvindo a gente agradecendo a oportunidade de fala porque a gente precisa sim desse lugar com mulheres mais ainda e estamos aqui para poder falar um pouco sobre a cidade de Sarzedo e da região e é muito importante a gente estar apresentando aí o nosso trabalho fazendo frente também com as políticas públicas seguindo de forma paralela com as políticas públicas e é isso a gente fica muito feliz pelo convite e assim já tivemos o seminário da Rede Mulheres a Ana Paula esteve presente no seminário ano passado de forma remota falando um pouco sobre a violência da política da mulher então assim também a gente sabe da falta quanto que é importante a gente falar também da violência contra a mulher dentro dos setores políticos no nosso país e esses enfrentamentos que as mulheres têm em relação a isso e isso é admirável também a gente precisa admirar essas mulheres e cada dia mais investir para que mais mulheres possam ocupar esse lugar esse lugar que é a fala de todas então agradeço bastante queria dizer que nosso trabalho lá em Sarzedo ele começou basicamente em 2018 muito recente é a rede comunitária de apoio às mulheres de Sarzedo como pode dizer é a rede comunitária a gente trabalha diretamente com a comunidade nós infelizmente iniciamos esse trabalho em decorrência do feminicídio de uma professora a Claudiane Silva em 2018 no dia 5 de setembro de 2018 esse feminicídio ele aconteceu e impactou diretamente as mulheres da cidade mais precisamente eu que estou há 6 anos em Sarzedo mas eu sou residente lá praticamente há mais de 40 anos porque a minha avó morava lá uma cidade na qual eu cresci também então eu venho acompanhando o progresso da cidade e quando eu vou morar em Sarzedo eu me deparei com essa realidade eu já trabalhava com um projeto social voltado para crianças e famílias e a partir desse projeto a gente começou a receber notificações e denúncias através de um ato que nós fizemos um ato público em defesa e também um ato também de homenagem a Claudiane Silva que foi a professora que morreu então assim foi muito importante também estar acontecendo isso acho que a gente não precisa morrer mulheres para que a gente possa abrir lutas para que a gente possa buscar as defesas mas é nesses momentos que a gente começa a entender como é a nossa realidade e a gente precisa mais de mulheres mais mulheres mais grupos mais movimentos pensando nessas realidades enfrentando esses desafios que são comuns a todas então a rede ela começou a partir desse ato foram feitos vários empenhos vários movimentos diálogos com os professores diálogos com as igrejas diálogos com as mulheres que já estavam já com as entidades e discutindo aí formas de enfrentamento não somente da violência doméstica mas também enfrentamento aí das questões que foi apresentada e ilustrada pela doutora Carolina pela doutora Spencer são questões muito reais no nosso território e as políticas públicas elas são baseadas nas demandas locais então a gente precisa apresentar isso e dizer que nós também sofremos desses mesmos dessas males que sofrem os outros territórios mas nós agora estamos agora com o conselho da mulher do direito da mulher instituído esse ano também um avanço aí da rede de mulheres da conquista desses movimentos que foram crescendo nós temos outros grupos e outras entidades se movimentando na cidade e acho também que em decorrência de todo esse movimento então quando uma vai vem outras isso é muito legal de se ver de participar também desses movimentos e compartilhar com as outras mulheres das entidades locais nós estamos aí com a rede de enfrentamento à violência aqui de Belo Horizonte estamos ligados a essa rede que também tem feito aí um diálogo muito aberto compartilhando aí as conquistas acima de tudo porque a gente também precisa compartilhar as conquistas mais ainda nós não vivemos só de lutas a gente também vive das conquistas que é o que nos faz motivadas a caminhar é o que nos motiva a seguir cada vez mais nós temos a rede também da polícia militar de enfrentamento à violência doméstica junto com a gente nós temos aí um diálogo aberto com a polícia militar a polícia civil também abrindo espaço para nós lá em Sarzedo isso tudo a partir de um diálogo sistêmico muito consistente que a gente vem criando e isso tem sido muito importante nesses últimos anos em especial de 2018 para cá antes de trazer dados estatísticos os dados também são bem próximos do que vocês apresentaram aqui a gente precisa entender que o Brasil é um país que mais mata mulheres infelizmente nós estamos aí falando sobre a pandemia mas a pandemia da violência doméstica ela já existe há muitos anos então há muito tempo então é uma pandemia dentro de outra pandemia então a gente precisa agora aproveitando essa oportunidade da pandemia desse lugar da pandemia a gente poder estar falando mais da violência e dizer que a violência doméstica as denúncias elas não vão só aumentar o processo de combate ao enfrentamento à violência doméstica ele começa é na educação na educação não é só garantindo aí recursos para a segurança pública a gente não não pode mais pensar assim já chegou o momento da gente pensar diferente que o processo ele precisa o processo de enfrentamento ele precisa estar ligado diretamente à educação a gente precisa entender como é que essas mulheres essas meninas são socializadas a gente precisa entender como é que essas mulheres entendem a violência nós somos nós fazemos manutenção do machismo infelizmente então a gente precisa entender como é que os nossos filhos os nossos meninos os nossos homens entendem a violência e isso a gente precisa estar conectado à secretaria de educação pensando em programas educativos programas de prevenção e mais do que isso a gente precisa compreender a lógica do território pela realidade sarzedo eu posso dizer que é um dos maiores desafios que a gente tem é de pensar de forma ética também pensar analisar o nosso território como que funciona os serviços como é que tem sido as mulheres as mulheres têm sido atendidas como é que nós temos recebido as denúncias então a gente precisa enfrentar além de compreender como funciona a ideia a cabeça da mulher a gente precisa também entender como funciona os serviços como é que os serviços entendem a violência muitas vezes as mulheres elas são acolhidas elas são aliás elas fazem a denúncia e elas não têm o acolhimento devido como a doutora Carolina falou e isso também é um desafio que a gente tem as mulheres elas precisam ser estimuladas elas precisam ser estimuladas a serem dependentes emocionalmente acima de tudo e também financeiramente e como é que a gente vai estimulá-las a isso a gente precisa oportunizar a elas o acesso à educação à profissionalização acesso aos documentos acesso à justiça e como é que o nosso território está fazendo isso então a gente precisa essa lógica que a gente tem tentado observar e é claro com projetos de pesquisa investimentos também para as pesquisas nesse setor nessa área entender os serviços de acolhimento entender a lógica dos serviços assistenciais qual que é a compreensão entender a demanda para emprego desse território então a rede também tem feito essa análise sabe a gente está estudando ali os números mas não somente os números a gente precisa estudar essa compreensão como um todo então essa análise ela começou a ser feita agora a gente tem recebido aí algumas mulheres voluntárias e a gente tem pensado e conversado muito sobre isso estudando mesmo como é que o nosso território funciona e por que que estamos aqui nesse lugar até hoje então isso é muito importante então mais do que isso ter acesso a identificar aí as mazelas as questões as dificuldades das mulheres a gente precisa também trabalhar como orientadoras precisamos trabalhar a orientação a rede mulheres inclusive a gente teve esse semestre passado a parceria com a rede Pitágoras na qual nós tivemos quase 50 atendimentos psicológicos através dos estagiários do Pitágoras as evidências desse trabalho elas começam a ser vistas agora e é muito legal isso porque quando a gente fala de violência contra a mulher a gente está falando de um condicionamento mental que a mulher sofre de ficar naquele lugar de opressão a mulher ela é violentada primeiramente emocionalmente psicologicamente agora a gente teve avanço também da lei da violência psicológica que tornou ela punitiva e é muito legal isso para a gente porque a mulher às vezes ela vive 20 anos com o homem que agride ela psicologicamente e aí ela sofre ela perde a sua identidade ela fica naquele lugar por muito tempo sofrendo os seus filhos também visualizando a realidade dela condicionados também no lugar de opressão e essa mulher ela só consegue sair às vezes do ciclo de violência quando ela é agredida fisicamente e ela agredida uma vez só e esses outros 20 anos aí de agressão o agressor ele é punido por um ato apenas por uma agressão física às vezes porque a marca da alma a ferida da alma é muito maior do que a ferida do corpo na marca do corpo e às vezes essa mulher ela chega para falar sobre sobre seus sentimentos sobre a sua a sua a sua realidade emocional e ela não é bem acolhida ela não é compreendida então essa lei agora traz para a gente uma nova perspectiva eu acredito também como profissional de psicologia eu acredito que a gente vai ter um avanço muito maior e esperamos aí que as as mulheres possam se abrir mais falar mais sobre seus sentimentos e a gente possa ter aí uma compreensão melhor do quanto que a mente né a mesma forma que a gente consegue avançar né como que a mente ela pode nos derrotar né a nossa cabeça é o centro né então é muito importante também a gente entender que a mulher ela não morre só por causa da falta de políticas públicas as políticas públicas estão aí a gente percebe que tem muitas políticas públicas tem uma fala eu achei bonita essa frase da Maria da Penha falando que a mulher morre por falta de políticas públicas mas ela não morre só por isso ela morre pela falta de aplicação da lei pela forma mal aplicada da lei ela morre muitas vezes pelas assistências daquele né que seria o lugar de assistência ele não presta o atendimento correto isso é é uma morte também gente quando a doutora Carolina fala que a mulher chega ela tem que às vezes ela não tem dinheiro para poder pagar um transporte né que às vezes ela tem que procurar um defensor público ela já está morrendo gente ela já está morrendo ali né esse tempo que ela gasta é muito sofredor e ela recebe um acolhimento que é não capacitado né muitas das vezes a gente percebe aí os servidores fazendo o seu trabalho mas muito deles não tem ali a informação para poder atender esse público que é um público muito específico nós somos mulheres plurais as demandas nossas demandas são variadas a gente precisa também pensar além né da capacitação dos servidores dos agentes de atenção da saúde voltado para esse público a gente também precisa pensar também na fiscalização né desses recursos que se estão indo ou não da bolsa aluguel se está acontecendo se não está acontecendo a gente precisa também saber a gente precisa entender também a lógica desse orçamento como é que ele é realizado para que as cidades do interior possam acessar e que a gente possa repartilhar essas informações também para os territórios muitas vezes a gente não a gente fica muito no território central né a informação fica muito aqui então esse lugar aqui é um lugar importante também que a gente possa disseminar a comunicação que a gente possa levar a outras mulheres e essa experiência do remoto também traz para a gente também isso né o quanto que a comunicação né as redes sociais tem contribuído também para que as mulheres possam acessar aí as políticas de defesa né de contra a violência então a gente tem os aplicativos a gente percebeu aí um volume grande de movimentos especialmente na internet de apoio às mulheres as mulheres uma apoiando as outras isso é muito importante isso é muito legal e acho que a gente precisa valorizar isso então gente a fiscalização ela é primeiro importante para a gente compreender dizendo isso que a fiscalização é importante dizer que a sociedade civil precisa se implicar nessa causa nós como rede de mulheres como conselho a gente precisa achar espaço de fala em nosso território a gente precisa achar espaço de diálogo para que a gente possa compreender e também exigir dos nossos dos nossos representantes o cumprimento aí dos recursos dos orçamentos das leis dos projetos é isso que a gente quer fazer eu recentemente eu vivenciei na cidade de Sarzedo num dia que eu estava saindo lá de casa eu falei vou fazer uma caminhada eu vivenciei a sensação de ser perseguida gente eu queria dizer falar disso aqui porque assim a gente nós mulheres muitas das vezes a gente coloca a nossa segurança toda enfim a gente se sente muito desprotegida de todo jeito mas às vezes a gente esquece um pouco o assédio ele é muito constante e a gente às vezes não está dando conta às vezes de entender isso a gente não consegue perceber esse assédio e eu trabalho com mulheres o tempo inteiro e muitas dessas mulheres falam comigo do assédio e eu não consigo perceber isso e eu queria trazer isso para vocês nós naturalizamos tanto o assédio nós naturalizamos tanto a violência às vezes por mais que a gente trabalhe com mulheres que a gente não consegue às vezes perceber eu fui perseguida na cidade de alguma forma assim eu acho que é um assediador não foi nada não foi nada direto mas aquele sentimento que eu tive ali de insegurança me fez levantar depois outras questões em relação a essa naturalização porque até o momento que eu tinha sido que eu percebi eu já estava sendo perseguida há muito tempo e eu fui entender que eu estava sendo assediada lá mais à frente entende assim eu não estava entendendo o que era um assédio até então eu estava achando que a pessoa estava indo atrás de mim porque era um conhecido alguém que estivesse ali querendo me dar uma carona alguma coisa nesse sentido e eu fui entender depois e aí a gente entendendo também sobre a socialização do nosso território das meninas a gente tem aí essa realidade o tempo inteiro à nossa volta a segurança pública ela ela precisa entender também esse assédio também como algo muito cruel para nós impactante na nossa sociedade então não é só uma violência física a gente também tem a violência também que é a violência institucional que eu queria trazer aqui de não a gente poder às vezes falar sobre isso e ser mal interpretada muitas vezes a mulher fala e isso foi um dos documentos um dos comentários que as mulheres fizeram a mim quando eu falei sobre isso sobre esse sentimento elas falaram olha a gente muitas das vezes não percebe isso a gente muitas das vezes a gente não consegue falar sobre isso porque nós somos mal interpretados as mulheres também falam que isso é lero-lero que isso é uma coisa mimimi e isso não é gente a gente tem que trabalhar também essas questões que a gente acha que são coisas pequenas mas não são então assim eu acho que é isso eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui para falando sobre a rede mulheres dizer que da importância dessa fala agradecer a Ana Paula e os deputados e a todos mais por essa oportunidade Andressa nós aqui na verdade agradecemos nós estamos aqui discutindo um assunto denso um assunto difícil impalatável mas necessário acho que quando a comissão em defesa dos direitos da mulher da qual eu estou presidindo nesse bienio quando a gente consegue alcançar esse resultado de trazer a experiência da sociedade civil e onde você conta como que você se organizou como que vocês organizaram essa rede o trabalho que vocês estão desenvolvendo lá de um certo modo mesmo sabendo que a gente ainda precisa de muita estruturação e que passa por uma questão de transformação cultural e educacional e comportamental da nossa sociedade eu sinto eu sinto como um sopo de esperança sabe Andressa porque é um compromisso com a vida em primeiro lugar um compromisso com a dignidade dessas mulheres em primeiro lugar e é isso que para mim faz muita diferença e esse é o trabalho é um esforço que essa comissão tem feito em trazer as mais diferentes experiências as mais diversas experiências quando falamos de mulheres nós estamos falando de muita gente porque são vários perfis a gente não não tem um único perfil não é exclusivo aqui um tipo de mulher e acho que quando a nossa população mineira e todos os poderes e todas as secretarias quando elas conseguem alcançar a realidade da vida das pessoas acho que a gente mobiliza mais para alcançar os resultados então muito obrigada pela presença pelo relato eu fico até emocionada porque não seria tarefa obrigação de vocês fazerem o que vocês fazem e motivado infelizmente pela perda de uma professora a Claudiane numa situação tão trágica que vocês me contaram aquele dia na live só ponderar aqui que você falou um pouquinho da questão da violência psicológica que agora nós tivemos um avanço e também da violência política e vamos registrar aqui que agora tem a lei 14.192 que define a violência política e isso é um avanço para nós porque nós mulheres que estamos no exercício da função pública na função política a gente precisa ser amparada sim porque é muito difícil chegar até aqui é mais difícil ainda permanecer porque a violência política ela existe ela tenta nos calar ela tenta nos intimizar nos intimidar e muitas vezes o trabalho que nós estamos fazendo aqui nem é estritamente aquele para o qual nós somos conduzidas porque a doutora Carolina colocou bem o legislativo tem uma função mas na ausência do atendimento das políticas públicas a gente acaba atuando em prol da vida então muito obrigada pelas ponderações agora eu quero registrar aqui a presença da doutora Ana Rosa que já está conosco aqui também virtualmente na nossa tela daqui a um pouquinho eu vou chamá-la assim também como a Natália Fonseca mas eu vou passar a palavra agora para a Daniela Tiffany que é subsecretária de prevenção e segurança da Secretaria de Defesa Social de Contagem e antes de a Dani começar a falar Dani eu tenho que registrar aqui a sua nos meus agradecimentos em nome da Assembleia Legislativa de Minas Gerais pelo trabalho que foi desenvolvido aqui na comissão em defesa dos direitos da mulher juntamente com a deputada Marília Campos da qual você estava assessorando aqui na Assembleia muito do que a gente tem hoje no trabalho da comissão é fruto do esforço do empenho da dedicação de vocês e vocês acumularam muito e agora a gente tem a oportunidade de ouvi-las aí numa outra instância fortalecendo e nos colocando para frente cada vez mais então seja muito bem-vinda e só compartilhar aqui uns dados de ainda da pesquisa eu acho que é importante tem muito a ver com o trabalho que vocês estão acompanhando também em contagem diz respeito agora sobre o que as mulheres disseram depois da violência sofrida elas sofreram a violência o que elas contam depois 44,9% das mulheres não fizeram nada às agressões graves sofridas olha como é que o percentual é grande gente 21,6% das mulheres procuraram ajuda da família com considerável aumento em relação aos anos anteriores 12,8% procuraram ajuda dos amigos e 8,2% procuraram ajuda na igreja olha como as instituições sociais olha como a comunidade é importante no enfrentamento à violência doméstica 11,8% denunciaram em uma delegacia da mulher 7,5% denunciaram em uma delegacia comum 7,1% das mulheres procuraram a polícia militar ligando por 190 e 2,1% ligaram na central de atendimento à mulher discando 180 entre as mulheres que não procuraram a polícia 32,8% delas afirmaram que resolveram a situação sozinhas 15,3% não quiseram envolver a polícia e 16,8% não consideraram importante fazer a denúncia olha como que os dados são importantes para a gente poder discutir as políticas públicas e discutir uma estratégia de ação para de fato superarmos a violência doméstica e familiar especialmente contra as mulheres Dani seja muito bem-vinda Bom dia muito obrigada Ana Paula pelas suas palavras quero dizer assim da minha satisfação em participar com vocês deste momento apesar da temática ser desafiadora passa um filme na nossa cabeça quantas vezes a gente já fez a discussão dessa temática mas também é importante ver que a gente sempre tem um enfoque diferente para trazer então quero parabenizar também pela composição da mesa trazendo a realidade da região metropolitana depois nós vamos ter uma fala do estado da Andresa que vem se empenhando muito num trabalho aí também de prevenção às violências contra as mulheres mas é importante que a gente veja um pouco escute a realidade da região metropolitana porque é muito diferente inclusive da realidade de Belo Horizonte quero também cumprimentar as deputadas Leninha e Andréa Jesus que estiveram aqui também aprovando importantes projetos no início dessa reunião e dizer Ana Paula que quanto mais eu tenho contato com você mais eu admiro o trabalho que você vem fazendo e fico muito feliz que você esteja à frente dessa comissão cumprimento também as colegas aí da assessoria da comissão de mulheres a Cris e todas as colegas que me remete a um tempo muito importante da minha vida que foi a atuação aí na Assembleia Legislativa agora eu estou no município com o desafio de implementar políticas no âmbito da segurança pública municipal em várias vertentes mas também voltada para a proteção das mulheres a partir de uma perspectiva preventiva mesmo e aí eu acho que é importante ressaltar as competências do Estado do governo federal e também dos municípios para que a gente consiga entender mesmo qual é a nossa atuação e a contribuição que nós podemos dar na questão do enfrentamento às violências contra as mulheres e eu diria também a prevenção a violência contra jovens e meninas como já foi citado aqui então acho que é importante destacar que em 2018 o município de contagem ele era o segundo município com o maior número de registro de ocorrências de feminicídios tentados e consumados contra as mulheres isso também foi objeto de um trabalho intenso da comissão de mulheres que fez um relatório importante a deputada Marília Campos à época fez uma articulação também para trazer para o município a vara de enfrentamento às violências contra as mulheres a vara criminal também a questão da segunda companhia de prevenção à violência doméstica PPVD e outras articulações obviamente que com o AB e a sociedade civil aqui de contagem organizada na rede de enfrentamento a violência é muito aguerrida também e a gente vê que o Marcio estão me ouvindo? Dani deu uma pequena interrompida Oi Oi Dani nos ouve? Voltou agora? Sim vamos tentar Oi eu estou ouvindo sim vamos isso vai agora voltou Oi Oi podemos seguir voltou? então estão ouvindo? Oi então como eu estava dizendo a gente teve uma redução nos casos principalmente de feminicídio consumados então a gente teve até junho desse ano um caso de feminicídio consumado mas até junho oito tentativas e aí eu acho que vale destacar que é o desafio da gente fazer políticas públicas a partir das análises quantitativas porque a gente sabe que os registros eles têm muitas oscilações por vários contextos então fazendo um paralelo a questão do crime de feminicídio ele precisa ser caracterizado como um crime de feminicídio então o fato de eu dizer que houve apenas um registro não significa que apenas uma mulher foi vítima de feminicídio mas pode ser que dentre as mulheres assassinadas no município houve apenas uma caracterização de feminicídio porque às vezes a gente tem esse problema mesmo no processo de investigação na caracterização na identificação do suspeito e na maneira como é lido às vezes a gente atribui muito a questão do crime de feminicídio à conjugalidade e aí a gente precisa destacar que há outros elementos que também caracterizam o feminicídio como já tem um trabalho extenso da ONU mulheres esse aspecto enfim mas também quero destacar que apesar disso a gente continua com o número alto de tentativas de feminicídio o Dani deixa eu te interromper aqui um minutinho nós estamos com um probleminha aqui na conexão e está interrompendo a sua fala eu vou tentar entrar pela fraquinha entrar pelo só um minutinho sim está bem prejudicada acho que vale a pena tentar um outro aplicativo para a gente garantir aqui a compreensão das suas informações que são muito importantes para a gente enquanto a Dani vai se reconectando deixa eu compartilhar mais um dado aqui da pesquisa e agora eu vou ler os dados que tem relação com a questão das condições de vida e como que isso impacta na questão da violência doméstica contra as mulheres precarização das condições de vida no último ano é maior entre as mulheres que sofrem violência doméstica 61,8% das mulheres que sofrem violência doméstica que sofreram violência doméstica no último ano afirmam que a renda familiar diminuiu neste período entre as que não sofreram violência esse percentual foi de 50% 64 aliás 46,7% das mulheres que sofreram violência também perderam seus empregos a média entre as que não sofreram foi de 29,5% mulheres que sofreram violência passam a consumir mais bebidas alcoólicas olha novamente aqui a relação com a bebida 16,6% do que as que não sofreram que consumiram o aumento consumiu cerca de 10,4% então questões sociais fatores estruturantes tem impacto direto na questão da violência doméstica Dani vamos lá microfone o desafio aí da tecnologia mas agora vamos ver se vai ficar melhor estão me ouvindo bem? sim então como eu havia dito a gente tem aí esse desafio de fazer a política a partir dos números exatamente porque tem muitas oscilações no que se refere aos registros então ao mesmo tempo que a gente tem uma queda nos registros de feminicídio no município a gente verifica que há um aumento significativo no número de mulheres que procuram o programa o centro de atendimento especializado das mulheres que é o Bem Me Quero e isso é decorrente de um trabalho intenso de divulgação que vem sendo realizado inclusive nos ônibus da cidade em materiais informativos nos serviços para que as mulheres possam procurar o serviço então a gente teve aí um aumento na demanda que foi de 133 mulheres que procuraram o serviço no ano passado atualmente a gente já tem 290 mulheres que procuraram até o mês de julho então a gente percebe que há uma demanda reprimida muito grande e que quando as mulheres confiam nos serviços elas tendem a procurar mais então muitas vezes a gente precisa entender mesmo como que esses registros até que ponto que eles estão identificando um aumento do número de mulheres vítimas de violência mas também até que ponto que eles podem ser um retorno positivo do aumento da confiabilidade das mulheres nos serviços ofertados e aí é importante destacar só um minutinho que sumiu aqui é importante destacar que a gente tem uma dificuldade como já foi dito por outros municípios que é do plantão da delegacia de mulheres aqui a gente tem uma delegacia também que funciona em horário comercial na região do Eldorado o que dificulta muito o acesso das mulheres de bairros mais distantes ou pela questão socioeconômica mesmo de fazerem um registro na delegacia muitas vezes são atendidas também com horários programados o que dificulta para que essas mulheres tenham que fazer possam procurar prontamente a delegacia quando não é caso de flagrante então a gente tem uma série de dificultadores mas eu acho que é importante destacar isso nós temos sido orientados a isso pela prefeita Marília para que a gente consiga implementar no âmbito municipal como serviços ofertados pela prefeitura políticas que de fato possam prevenir as violências então a gente tem feito uma atuação vai ter lançado agora um concurso de redação nas escolas como foi dito da importância desse trabalho preventivo com as mulheres e com as meninas com a comunidade escolar com as famílias para que isso alcance as famílias não só as jovens a gente está fazendo um debate também deputada sobre a questão das violências no namoro a gente tem identificado várias situações em que adolescentes têm sido vítimas de violências com relação a corte de cabelo a carceira privada isolamento isolamento no isolamento então a gente tem identificado que é fundamental hoje que a gente possa também discutir sobre essa temática da violência no namoro então a gente tem feito um projeto chamado Medigênero para que a gente consiga alcançar o público jovem tanto meninos quanto meninas uma reflexão sobre como elas estão e eles estão estabelecendo as relações para que a gente consiga compter com essa lógica da violência o mais cedo possível e é importante também então dizer dessas iniciativas no âmbito preventivo nós temos também a atuação com a patrulha de prevenção de proteção às mulheres da guarda municipal de contagem e a gente tem feito um trabalho muito voltado também para uma lógica de cidade segura para as mulheres pensando aí quais são os pontos de maior insegurança os horários os espaços como que essas mulheres podem transitar aí nos espaços públicos como isso determina muitas vezes que essa mulher tenha segurança para trabalhar para estudar para se qualificar profissionalmente né considerando que nem todas têm acesso aí aos meios virtuais então essas mulheres elas estão no trabalho presencial elas vão ter que buscar algumas formações também presenciais porque elas não conseguem acompanhar cursos online enfim então a gente tem que pensar naquela pergunta assim o que nós deixamos de fazer por ser mulher muitas de nós pensamos duas vezes em transitar pela cidade em determinados horários porque nós somos mulheres isso dificulta que a gente tenha acesso a determinados serviços mas também que a gente trabalhe estude e tenha autonomia então a gente está buscando um trabalho junto com a guarda municipal que é de identificar esses pontos sensíveis através de pesquisas com as mulheres para que a gente possa qualificar a nossa atuação a nossa presença a nossa proximidade e a nossa confiança com as mulheres porque a gente entende que as mulheres precisam ter autonomia para que elas estejam mais fortalecidas para romper com esses ciclos de violência que muitas vezes culminam com o feminicídio e é importante dizer que o trabalho da guarda municipal ele é um trabalho que vai chegar em diferentes pontos da cidade a um conjunto diferente de mulheres que muitas vezes também não tem confiança no sistema de segurança que muitas vezes não vão ter confiança para acessar a polícia militar para ir até uma delegacia porque existe muitas vezes uma linha de que denunciar esse agressor também é denunciar um parceiro pai de seus filhos que muitas vezes podem ter inclusive um envolvimento com a criminalidade então a gente quer entender até que ponto a gente pode chegar a essas mulheres como um serviço de segurança especializado mas que muitas vezes não coloque medo para que elas possam estabelecer conosco um diálogo entendendo que muitos desses casos no caso aí vale a pena citar a gente tem tentado alcançar os homens que estão em situação ou são autores de violência mas que nunca entraram no sistema de justiça então assim a gente consegue acessar através do CRAS através de outras parcerias homens que estão cometendo atos de violência mas que nunca foram denunciados que nunca tiveram uma medida cautelar ou outra medida que impuseram um grupo reflexivo mas que podem refletir sobre suas práticas e romper com ciclos de violência então nós estamos pensando também em ações junto a um empresariado para que a gente consiga sensibilizar esse empresariado em criar programas que fortaleçam mesmo as mulheres a denunciarem ou a falarem sobre a situação de violência sem entender que isso inclusive compromete a sua relação profissional porque a gente sabe que diante da violência muitas dessas mulheres acabam tendo que faltar no trabalho por conta das marcas por conta da vergonha por conta da situação com os filhos que tem que mudar ou qualquer outra medida e o nível de absenteísmo é muito grande então essas mulheres no momento de maior fragilidade às vezes elas tem também um vínculo empregatício rompido o que deixa elas ainda mais frágeis e mais vulneráveis então a gente tem tentado fazer com a orientação da prefeita Marília todo um trabalho integrado intersetorial a gente entende que as nossas respostas elas ainda são muito aquém da necessidade da urgência mas a gente espera fazer um trabalho conjunto para que as mulheres possam se sentir mais protegidas não só para denunciar mas principalmente para compreenderem que é possível viver sem violências eu acho que a questão da denúncia ela é um direito mas também é uma decisão dessas mulheres muitas elas só querem romper com a violência elas nem esperam que esse homem seja preso mas elas precisam cessar com a lógica de violência como um modo de relação e aí para completar a minha atuação eu quero destacar que a gente teve a oportunidade de retomar um projeto que já havia sido iniciado antes da pandemia que é o Mulheres da Paz que era um projeto realizado em parceria com o governo federal um recurso remanescente de uma época inclusive que o governo federal de fato investir em políticas públicas de prevenção à segurança em vários âmbitos e que agora a gente precisa inclusive questionar muito qual é o papel que o governo federal tem exercido muitas vezes no incentivo e na banalização à violência contra as mulheres então a violência contra as mulheres ela não aumenta simplesmente porque nós estamos em isolamento porque nós estamos em pandemia mas porque a gente tem uma ambiência política que fortalece incentiva e banaliza a violência contra nós e aí é importante destacar que nesse projeto Mulheres da Paz a gente tem ouvido de mulheres que muitas delas eu vou concluir que muitas delas não conheciam ou não sabiam sobre modalidades ou tipificações de violência descritas na lei Maria da Penha por exemplo como a lei a violência psicológica que foi tão bem destacada aqui e quando essas mulheres estão informadas sobre as violências elas se tornam muito mais atuantes na própria comunidade na própria vida para informar outras mulheres então assim como nós tivemos aí a experiência de Sarra Zedo a gente compreende que é papel também do poder público incentivar que essas práticas comunitárias o apoio também a sociedade civil organizada e as próprias igrejas que a gente sabe que tem uma atuação importante aí para que elas se tornem parceiras efetivas na desconstrução porque a gente ainda tem que romper com uma lógica mesmo de que o sofrimento faz parte de qualquer tipo de perspectiva ou lógica de redenção ou que isso faz parte sofrer faz parte de ser mulher e aí eu acho que é importante finalizar a minha fala dizendo que apesar de todas as violências que apesar de todas as dificuldades nós temos aí o compromisso de sermos mulheres e atuarmos em defesa da vida de outras mulheres e eu acho que por mais que a gente tenha que dizer mesmo que seria muito importante que a gente tivesse parceiros mais parceiros homens na nossa luta é através da participação efetiva das mulheres na assembleia nas prefeituras na política que a gente de fato tem conseguido fazer a diferença e tem conseguido dar respostas efetivas para que mais mulheres possam romper com ciclos de violência em todos os âmbitos e o que a gente quer é que a gente consiga que essa violência não atinja as nossas meninas não atinja as nossas adolescentes e eu acho que é nesse sentido que a gente trabalha então agradeço muito pela oportunidade peço desculpas pelos problemas de conexão aqui tentei utilizar um equipamento que não estava muito preparado também para fazer essa live essa audiência mas eu acho que isso também é reflexo dos desafios que a gente está enfrentando então muito obrigada pela oportunidade e me coloco à disposição sempre muito obrigada Dani e destacar aqui que são é muito importante como também a Andresa colocou as políticas de prevenção e esse investimento que a Prefeitura Municipal de Contagem tem feito em trabalhar na perspectiva das políticas de prevenção inclusive são políticas mais baratas e podem ser com certeza também mais eficientes e esse cuidado que vocês estão tendo de trabalhar à luz da perspectiva do olhar da mulher pensar o que nós mulheres não faríamos e aí sim desenvolver as políticas em cima dessa ótica e é importante demais destacar nós não conseguiremos fazer essas análises sem termos mulheres nesses espaços de decisão porque a perspectiva do olhar feminino é que vai promover inclusive o estímulo a pesquisas focadas nesse olhar as vivências que tantas de nós já passamos e a Prefeitura Municipal de Contagem sob a liderança da Prefeita Marília tem feito um trabalho muito relevante que é o de fortalecimento das mulheres na administração municipal eu tive a felicidade de participar de uma das reuniões de formação de qualificação dessas mulheres que estão na administração fiquei profundamente impressionada impactada de como que a gente faz para tirar dos papéis e colocar na prática as mudanças que queremos e é isso que eu vejo na Prefeitura de Contagem e aí na sua pessoa Dani já manda aqui um abraço para a querida Marília e dizer que a gente está junto aí nessa luta de fortalecer as nossas mulheres e estimular que cada vez mais mulheres possam estar ocupando esse espaço de decisão e que não acontece só por querer é preciso formação é preciso parceria é preciso estímulo e vocês estão seguindo aí um caminho muito feliz nessa perspectiva vou passar agora a palavra para Andresa Gomes subsecretária da Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública Andresa que já tinha me comunicado aqui que tinha um compromisso precisaria sair um pouquinho antes mas é importante Andresa até na perspectiva da Subsecretaria ouvir esses relatos ouvir as experiências comunitárias que estão acontecendo porque vocês estão ali num processo que precisa muito dialogar com essas realidades então mesmo estendendo um pouquinho o tempo aqui eu acho que para mim era precioso que você pudesse escutar nós teremos mais um relato importante aqui da Natália Fonseca que é do município de Ipatinga mas aí se porventura você estiver no deslocamento você nos acompanha virtualmente e a gente encaminha depois o relato dela que eu acho que é fundamental para subsidiar também o trabalho de vocês lá tá bom? Obrigada Obrigada deputada obrigada pelo convite e mais esse debate tão importante eu queria fazer um destaque aqui que desde das últimos bienes que essa comissão de direitos da mulher tem feito um trabalho extraordinário não só na Assembleia mas principalmente de acompanhamento das políticas públicas iniciativas voltadas para os direitos das mulheres prevenção à violência contra a mulher prevenção ao feminicídio e sem dúvida esse trabalho da Assembleia tem mudado e tem ampliado a atuação dessas políticas públicas voltadas para a prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher então a gente agradece muito esse debate e se coloca desde já à disposição para sempre vir aqui contribuir com você com a deputada Andréa com a deputada Lenin e todos aqueles que quiserem fazer um debate nesse enfrentamento à violência contra a mulher queria começar fazendo minhas breves considerações dizendo que esse é um mês importante os 15 anos da lei Maria da Penha para a gente não é pouca coisa é motivo de da gente sentar avaliar e perceber todos os avanços que nós temos tidos e todos os desafios como a Carolina bem colocou não são poucos os desafios em relação ao enfrentamento à violência contra a mulher e à prevenção ao feminicídio estou aqui com outras colegas que também fazem um trabalho brilhante relacionado ao enfrentamento à violência contra a mulher e é uma oportunidade de escutar o relato de algumas companheiras que atuam na região metropolitana Ribeirão das Neves Contagem a Dani falou bem agora Sarzedo que é um município pequeno mas que tem se destacado nesse enfrentamento da violência contra a mulher não tão pequeno porque Minas Gerais com as dimensões que nós temos tem municípios menores tem municípios médios tem municípios grandes mas sem dúvida esses municípios tem feito um trabalho muito importante e eu começo falando frente a esses desafios do Estado de Minas Gerais que nós temos muitas realidades infelizmente o nosso Estado ele apresenta não um padrão nessa forma da gente alcançar as mulheres da gente ir até as mulheres nós temos muitos desafios existem municípios existem regiões em que de fato as mulheres precisam ser mais alcançadas ter maior suporte e entender que a política pública seja ela de repressão seja ela polícia seja ela de assistência ela está à disposição para esse atendimento à mulher e isso tem sido um desafio também enfrentado pela política de prevenção mas é fato que dentro da estrutura do Estado nós temos algumas áreas que atuam nessa prevenção nesse enfrentamento à violência contra a mulher então não somente na segurança pública mas também na assistência a educação tem feito uma discussão agora de como incluir disciplinas voltadas para o enfrentamento à violência contra a mulher nas escolas estaduais que é um passo importante e a área de saúde que também atua preventivamente principalmente com as agentes de saúde mas nós temos muitos desafios e dentro da política de prevenção política é essa que já atua há quase 18 anos dentro da Secretaria de Justiça e Segurança Pública nós temos um desafio de chamar atenção e de atuar na frente preventiva nós não podemos esperar que a violência aconteça que as mulheres morram que elas sofram violência física psicológica moral sexual institucional patrimonial para que a gente comece uma atuação nós precisamos chegar até essas mulheres antes ou no início desse enfrentamento dessa violência para que elas tenham condições de romper com a violência antes do seu agravamento nós estamos realizando um projeto muito interessante eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouco que é o projeto Transformação e dentre os vários relatos que a gente escuta nesse projeto é um projeto de capacitação profissional para mulheres vítimas de violência alguns relatos nos chamam muita atenção esses dias durante a aula uma das integrantes de uma das alunas chegou atrasada na aula e aí eu fui conversar com ela falei o que aconteceu ela falou Andresa o meu ex-companheiro me tirou de dentro do ônibus para que eu não viesse ao curso começou a me agredir se não tivessem outros passageiros no ônibus eu não conseguiria nem chegar aqui ele não queria que eu viesse o ex-companheiro não queria que ela participasse de um curso que está sendo ofertado um curso profissionalizante justamente com a opção dela conseguir ser mais autônoma mais independente financeiramente esse é apenas um desafio outras mulheres relataram uma delas por exemplo de que o companheiro o ex-companheiro inventou que o atual companheiro dela estava abusando da sua filha justamente para tentar infernizar a vida dela e tirar a guarda dessa criança obviamente que nada foi comprovado todos os exames foram feitos a gente acompanhou essa mulher durante no hospital no IML na delegacia e infelizmente isso se torna cada vez mais comum a mulher se torna um agente de não só ter que garantir muitas vezes a sua segurança mas também de comprovar de que ela não deu culpa ou não deu causa a essa situação de violência então o que a gente tem feito continuamente é a capacitação dos profissionais que atuam na segurança pública e nos municípios para que esses profissionais não sejam agentes de aumento dessa violência de reprodução dessa violência de revitimização dessas mulheres mas para que eles sejam agentes de segurança para que uma mulher quando chegue buscando uma ajuda da polícia civil da polícia militar da prevenção da criminalidade na assistência social na saúde ela encontre nesses equipamentos públicos suporte e não culpabilização condenação apontamentos que mais inibam e desencorajam para que ela busque essa ajuda só para vocês terem uma ideia das 74 mulheres que foram vítimas de feminicídio esse ano em Minas Gerais no primeiro semestre 68 delas não tinham nenhuma medida protetiva isso é muito preocupante isso é um apontamento de que várias dessas mulheres muitas vezes querem resolver de forma autônoma mas não conseguem e às vezes é tarde demais nós precisamos entregar para essas mulheres cada vez mais uma qualidade no atendimento público na segurança para que ela se sinta encorajada em buscar o sistema de justiça e segurança pública e esses sistemas sejam um estímulo para ela sair da situação da violência e não o contrário nós temos diversos relatos que chegam no programa mediação de conflitos todos os dias de mulheres que tentam sair da situação da violência mas que a dependência econômica a dependência emocional a questão relacionada à criação dos filhos são elementos que dificultam são fatores que aumentam o risco dela não conseguir sair dessa situação e por isso a prevenção tem atuado muito na redução dos fatores de risco que aprisionam as mulheres nessa situação de violência e no aumento dos fatores de proteção que são fatores que contribuem justamente para que a violência não aconteça a criminalidade não aconteça e para que essas mulheres consigam sair romper com o ciclo da violência o programa mediação de conflitos é um programa com 17 anos de atuação no estado de minas gerais é uma política pública de estado presente hoje em 200 comunidades comunidades mais vulneráveis mais carentes do estado então nós estamos na região metropolitana belo horizonte contagem betim santa luz vespasiano estamos também no interior do estado e patinga governador valadares montes claros juiz de fora acho que eu esqueci algum mas o berlândia e o beraba nós estamos com a base municipal então o programa mediação de conflitos ele é um programa que alcança diversas comunidades muitas comunidades do estado comunidades essas que concentram uma criminalidade violenta maior e um dos focos principais da atuação do programa mediação de conflitos é justamente o suporte o atendimento às mulheres vítimas de violência vítimas de qualquer tipo de violência desde a violência quando ela está começando e é importante porque muitas dessas mulheres chegam para o programa mediação e falam mediador estou aqui porque eu quero resolver o problema da pensão do meu filho estou aqui porque eu quero resolver um problema de conflito familiar que eu tenho vivenciado em relação à criação do meu filho e à medida que essa pessoa vai relatando ela não sabe muitas vezes ela não percebe mas ela já está vivendo um processo de violência contra a mulher e é importante porque a equipe técnica para e fala olha isso que você está relatando é violência você é vítima de violência você sabe o que é violência física o que é violência patrimonial o que é violência sexual o que é violência moral violência psicológica não, eu não sei então quando ele esconde seus documentos para você não sair de casa isso é uma violência isso é crime você não precisa vivenciar essa situação olha quando ele cometeu uma violência física com você e no outro dia ele falou que ia mudar isso faz parte do ciclo da violência a gente explica o que é o ciclo da violência como que ele tende a se agravar ele não volta ele não retroage agora você está numa fase que é a fase da lua de mel mas isso não vai melhorar você precisa entender esse ciclo da violência e ter condições de saída desse ciclo da violência e para sair o programa mediação constrói com essas mulheres a partir de cada realidade de cada uma das mulheres o plano de saída da violência que envolve qual que é a rede de apoio dessa mulher como que ela se estrutura frente a essa realidade que ela vivencia quais são os fatores de risco que a gente percebe nesse homem que está cometendo violência ele tem armas ele usa drogas ele já teve envolvimento que tipo de violências ele já cometeu que tipo de ameaças ele tem feito então o programa mediação de conflitos tem essa especialidade em atender mulheres nas comunidades atender a comunidade como um todo realizar projetos de prevenção da violência contra a mulher mas com foco muito grande no suporte para essas mulheres vítimas de violência só para vocês terem uma ideia o programa já realizou esse ano 12 mil atendimentos nessas 200 comunidades e 77% do público que chega para a mediação são mulheres quem procura ajuda quem busca solucionar o problema são as mulheres e a gente muitas vezes precisa criar estratégia junto com essas mulheres para que elas compreendam e consigam romper com esse ciclo da violência um outro programa muito importante dentro da política de prevenção é o programa CEAPA que é a central de alternativas penais é um programa hoje responsável pela responsabilização de homens que estão cometendo crimes contra as mulheres violência contra a mulher que estão respondendo pela lei Maria da Penha e em parceria com o poder judiciário em 15 municípios do estado a CEAPA tem responsabilizado homens a gente não gosta de usar o termo agressores mas para ficar mais fácil de vocês entenderem homens que estão respondendo pela lei Maria da Penha que cometeram alguns dos tipos de violências contra as mulheres esse ano nós já responsabilizamos cerca de 400 homens deputada em Minas Gerais e essa responsabilização ela é uma responsabilização muito profunda e muito complexa não é apenas ir participar de um encontro ele tem que participar de cerca de 12 encontros com a equipe técnica em que são discutidas masculinização a questão da cultura patriarcal a cultura do machismo a violência contra a mulher e é muito comum como você mesmo citou deputada o homem chegar no grupo de inicialização no primeiro encontro eu não sei o que eu estou fazendo aqui eu só briguei com a minha mulher eu não sei por que eu estou aqui ela que é louca ela que me agride e ao final no grupo de finalização a gente tem muitos desses homens falando todos os homens deveriam passar por esse tipo de trabalho esse tipo de responsabilização porque muda a mentalidade desses homens em relação a forma como eles vêm cometendo violência contra a mulher então é muito importante que a gente não só mantenha mas que a gente amplie essa responsabilização de homens que estão passando pela responsabilização enquanto agressores cometedores do crime contra as mulheres vítimas de violência Andresa só para aproveitar inclusive a sua presença aqui hoje são quantos núcleos do CEAPA funcionando no estado? Hoje nós estamos na CEAPA em 15 municípios do estado nós temos esse ano já 400 homens sendo responsabilizados lembrando que a CEAPA ela não faz só a responsabilização de homens que estão respondendo pela lei Maria da Penha mas também pessoas que cometeram delitos de menor potencial ofensivo como crimes de meio ambiente porte legal de armas e drogas a direção sem habilitação então tem todo um rol de pessoas que estão em cumprimento de delitos e que são responsabilizados pela CEAPA hoje a CEAPA atende cerca de 10 mil pessoas no estado de Minas Gerais bom um outro programa da política de prevenção que vem atuando frente ao enfrentamento à violência contra a mulher é o programa selo prevenção Minas o selo prevenção ele é um programa novo a política de prevenção implementou o selo de prevenção ano passado a gente ainda está finalizando um piloto mas dentre as ações do selo prevenção o selo prevenção ele vem com o objetivo de chegar nos municípios do interior aqueles municípios mais longínquos em que não se justifica muitas vezes a implementação do fica vivo ou da mediação de conflitos mas que se justifica sim o suporte ao município para que ele compreenda como o município pode atuar frente a situações de segurança pública de violência que se apresentam no dia a dia e um dos eixos do programa selo é a capacitação então nós temos realizado por exemplo no Vale de Jequitinhonha nós acabamos de fazer uma capacitação para a rede municipal de vários municípios do Vale de Jequitinhonha sobre como atuar frente a situações de violência que chegam no dia a dia então o CRAS está lá no Vale de Jequitinhonha chega uma mulher relatando uma situação eu preciso do Bolsa Família porque eu estou separando do meu marido eu quero separar mas eu não tenho condição de viver e por que você está separando o que está acontecendo e ela começa a relatar uma situação é importante que esses profissionais detectem a situação da violência que muitas vezes vem no relato do caso do dia a dia que está enquanto uma violência oculta nesse relato e que eles consigam trazer luz para essa violência para que essa mulher tenha suporte necessário para sair da violência então nós precisamos ampliar essa capacitação dos municípios do interior e o selo vem para isso para ser suporte a esses municípios do interior e principalmente qualificar o nosso atendimento por essa rede ampliada o braço do Estado muitas vezes ele é curto infelizmente nós não conseguimos chegar em todos os municípios mas nós temos políticas públicas que já existem nesses municípios e que podem ser suporte nesse atendimento às mulheres vítimas de violência também quero destacar o programa um projeto novo que é a menina dos meus olhos porque é um projeto que eu estou envolvida muito diretamente na execução dele que é o projeto transformação já tinha comentado com a deputada outro dia sobre esse projeto é um projeto de qualificação profissional de mulheres vítimas de violência nós temos a dependência econômica financeira como um dos principais fatores que impedem muitas vezes que essa mulher consiga sair da situação da violência ela não vê perspectiva de vida longe daquela casa daquele companheiro ela não sabe como é que ela pega as coisas dela e vai para onde então nós precisamos ampliar iniciativas que qualifiquem essas mulheres vítimas de violência para que elas desenvolvam-se profissionalmente e tenham condições de ser independente então nós criamos o projeto transformação que nesse momento está sendo executado em parceria com a embaixada americana o recurso veio da embaixada e a execução tem sido por meio da subsecretaria de prevenção à criminalidade e esse projeto ele tem qualificado 100 mulheres que foram e são vítimas algumas delas ainda de violência contra a mulher em cinco modalidades profissionais auxiliar administrativo costura criativa cozinha cabeleireira e agora maquiagem segunda-feira começa a última turma e no dia 1º de setembro nós vamos formar essas mulheres nessa qualificação profissional elas foram formadas não somente no ofício mas também nos seus direitos enquanto mulheres então elas estão sendo capacitadas em direitos da mulher o que é violência contra a mulher saúde da mulher e várias outras disciplinas que auxiliem essas mulheres a serem mais donas de si e conseguirem romper com o ciclo da violência então o projeto transformação é um projeto que veio para ficar a gente quer ampliar essa iniciativa para que muitos mais mulheres mulheres essas que vivenciaram a situação da violência consigam ter na qualificação profissional uma forma de auxílio para esse rompimento da violência um outro destaque que eu quero trazer rapidamente é o projeto acolhe que nós estamos implementando em parceria com o Instituto Avon nós procuramos o Instituto Avon que é uma instituição que tem feito um trabalho de prevenção ao câncer de mama e prevenção à violência contra a mulher e o Instituto Avon junto com o Estado e em parceria com os municípios já são diversos municípios que aderiram ao projeto nós estamos fornecendo deputada abrigamento para mulheres vítimas de violência abrigamento esse pago pelo Instituto Avon em hotéis dos municípios e das regiões onde essas mulheres vivem e aí o abrigamento ele acontece por até 15 dias com alimentação para ela seus filhos filhos menores filhos maiores e todo o suporte psicológico atendimento o que a gente consegue para favorecer a saída dessa mulher da situação da violência são 15 dias em que o município junto com o Instituto Avon e com o Estado constrói junto a essa mulher perspectivas de vida após a saída da violência então é a mulher que chega na delegacia que fala assim eu não tenho condição de ir para um abrigo sigiloso eu preciso continuar me comunicando eu não topo esse abrigo sigiloso a minha situação eu preciso de um lugar para dormir para sair de casa então a gente está fornecendo para essas mulheres por até 15 dias esse acolhimento nesses hotéis pago pelo Instituto Avon em parceria para que a gente consiga favorecer a saída da situação da violência nós temos também o MG Mulher que nós já falamos muito sobre ele aqui que é um aplicativo depois a doutora Isabela talvez vá comentar um pouquinho mais importante como um instrumento tecnológico para auxiliar essas mulheres a buscarem informações onde elas podem ser atendidas e eu queria trazer um destaque especial para um novo projeto que a Prevenção está lançando agora em setembro que são as agentes comunitárias de cidadania nós estamos contratando mulheres moradoras das comunidades enquanto agentes comunitários de cidadania porque nós entendemos que essas mulheres moradoras das comunidades elas podem ser agentes de segurança fundamentais na prevenção não só a violência contra a mulher mas a prevenção a violências diversas que acontecem nos territórios então o projeto se inicia agora em setembro nós teremos a primeira na primeira onda vamos dizer assim 20 mulheres todas as moradoras das comunidades que irão atuar enquanto mobilizadoras locais elas terão uma bolsa mensal para fazer todo esse trabalho e junto com o programa mediação como parte do programa mediação elas vão auxiliar essas comunidades nas suas questões relativas à segurança e relativas à violência vivenciadas no dia a dia importante destacar que nós mulheres somos agentes transformadoras e nós acreditamos que as mulheres na segurança pública são mais do que transformadoras são essenciais e nós precisamos motivar fomentar para que as mulheres elas tenham condições de ser protagonistas nas suas vidas e saírem não viverem situações de violência queria agradecer muito esse convite é pouco tempo para a gente falar muita coisa dizer que a política de prevenção à criminalidade não só está comprometida mas é uma bandeira nossa de vida de trabalho de toda a equipe técnica romper e auxiliar para que as mulheres consigam romper com a situação da violência estamos à disposição deputada obrigada obrigada Andresa realmente o tempo aqui é curtinho e infelizmente o avançar da hora também vai nos comprometendo até porque é muito importante escutar todas as convidadas que todas elas têm muitas contribuições mas só destacar aqui Andresa seu comprometimento com a nossa causa acho que você entende bem que essa é uma questão super partidária não é uma uma política de governo é uma política de Estado e que a gente precisa ter bastante clara essa compreensão a nossa causa ela é muito maior do que qualquer ideologia política pelo menos para mim é assim e por isso que eu faço questão de reforçar são muitas mulheres é toda a diversidade de mulheres que a gente precisa ter um olhar específico e tratar e Andresa é preciso a gente também ajudar as pessoas a compreender a seriedade de tudo isso você trouxe um dado aqui dos 74 casos de feminicídio em 68 não tinha nenhuma medida protetiva e tem um caso muito recente que tomou páginas de todos os veículos de comunicação de Minas Gerais do Brasil e do mundo que é o caso da Lorenza que é um crime cometido por um promotor então a gente sabe que isso tem um impacto ainda maior no que diz respeito ao feminicídio e a Lorenza é um caso que ela não tinha registrado as medidas protetivas então para ficar assim bem claro para todas e todos que estão nos ouvindo nós estamos falando de coisa muito séria recebemos aqui o pai da Lorenza numa das nossas audiências no semestre passado a senhora também estava conosco e ele disse aqui num relato profundo e muito emocionado não conseguiram salvar a vida da Lorenza ela mesmo não teve possibilidade ou condição não teve os meios disponíveis para registrar e pedir uma medida protetiva então perdemos mais uma vida que não era apenas da Lorenza uma vida de uma mãe de cinco filhos temos aí uma família delacerada com esse problema então gente obviamente nós estamos aqui discutindo a necessidade a importância de fortalecer essa rede de apoio de acolhimento às mulheres para que elas tenham condições mas é preciso registrar até para poder tentar evitar uma situação tão dramática como é o feminicídio e lembrando só deputada que não são 74 casos são 74 pessoas e fora os tentados que se tivessem se concluído a gente teria mais vítimas e eu quero só destacar a parceria com o Ministério Público a doutora Patrícia que tem sido uma agente transformadora em parceria com o Estado a gente tem feito por exemplo o projeto Acolhe esse que eu falei de acolhimento junto ao Instituto Avon e o Ministério Público tem encabeçado esse projeto conosco enquanto um parceiro então assim por mais que nós tenhamos pessoas que estão ligadas a essas instituições e que cometem esses crimes nós temos policiais nós temos promotores nós temos cidadãos de várias instituições nós temos instituições comprometidas e isso é muito importante porque isso traz transformação interna cultural e é o que a gente tem vivenciado hoje obrigada obrigada a você Andressa vou passar agora a palavra para a doutora Isabela Franca de Oliveira delegada chefe da aliás doutora Carolina desculpa gente a doutora Isabela mesmo que está aqui representando a doutora Carolina chefe da divisão especializada em atendimento a mulher ao idoso e a pessoa com deficiência e vítima de intolerância da polícia civil aí doutora Isabela obrigada pela presença obrigada pelo tempo dedicado também a nossa causa a gente tem se encontrado em várias oportunidades em audiências públicas aqui em outras ações que a gente tem realizado inclusive com o movimento Sempre Vivas que é uma iniciativa da Assembleia em parceria com a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher após a doutora Isabela nós vamos ouvir também a doutora Ana Rosa e na sequência a Natália Fonseca representando aqui o município de Ipatinga obrigada doutora Eu que agradeço deputada Ana Paula e parabenizá-la pela excelente condução dos trabalhos aí em frente à Comissão do Direito das Mulheres cumprimentar também a deputada Andréa de Jesus deputada Leninha e a todos e a todas que nos acompanham Realmente 15 anos da Lei Mulher da Penha um marco do enfrentamento à violência contra a mulher já tivemos aí diversos avanços mas diante de todas as falas percebemos que os desafios são muitos temos muitos muitos avanços ainda para alcançar Polícia Civil tem uma grande preocupação de fato com a violência doméstica que foi a mulher contra a mulher e em relação aos serviços especializados e esse ano uma das ações estratégicas da Polícia Civil é a classificação das DEANs o que é essa classificação? foi criada uma comissão específica que está viajando já viajou na realidade nós realizamos visitas técnicas em todas as delegacias especializadas do Estado são 65 unidades do interior mais as delegacias da capital com o objetivo de identificar qual é a estrutura física daquela unidade qual é a atribuição ela atende só o atendimento de mulheres ou ela tem uma atribuição ampliada quantos servidores nós temos? são servidores do sexo feminino são servidores do sexo masculino esses servidores estão sendo capacitados enfim fazer um panorama um diagnóstico mesmo de cada unidade policial e a partir daí permitir que a gente melhore esse atendimento qualifique esses servidores que a gente possa traçar procedimentos padrões de atendimento de acolhimento dessa mulher então é um projeto que está em andamento um projeto muito interessante inédito na Polícia Civil realmente as visitas técnicas e em breve a gente vai ter um diagnóstico de todas as adenças do Estado esse é o primeiro ponto e o atendimento da Polícia Civil quando a gente fala de mulher a gente tem que pensar num atendimento especializado um atendimento qualificado para que essa mulher já é muito difícil a delegacia denunciar o seu parceiro seu pai seu irmão pai dos filhos então ela precisa ser acolhida de forma adequada nas unidades policiais e a Polícia Civil está fornecendo um curso que chama qualidade no atendimento ao público todos os servidores estão sendo convocados para esse curso nesse curso há um tópico específico do atendimento à mulher de como deve ser atendimento inicial o acolhimento e deve ser feito sem qualquer tipo de julgamento de culpabilização dessa mulher para evitar qualquer forma de revitimização a gente entende que na hora que essa mulher ela procura a delegacia de polícia ela está fragilizada ela vive uma relação ali diversas às vezes com anos de uma violência que seja psicológica que seja moral patrimonial às vezes culminou numa violência física mas que a gente precisa desse atendimento adequado então todos os servidores estão sendo capacitados o curso já está em andamento são várias edições para conseguir abranger todas as carreiras tanto os policiais civis quanto os servidores administrativos tem também o curso diálogos de violência doméstica que é um curso que ele foi disponibilizado no ano passado no ano 2020 e esse ano nós já tivemos mais duas edições são três edições já até o momento com 5.500 pessoas capacitadas e o interessante desse curso é que ele pode ser feito tanto por policiais civis e administrativos da própria polícia quanto por público externo e a ideia de fato a gente precisa divulgar a gente precisa falar sobre o assunto uma vez que igual foi a Dani trouxe que muitas mulheres não sabem que estão sofrendo uma forma de violência quando a gente pensa em violência muitas vezes já vem só a imagem de uma agressão física de uma violência de um olho roxo é uma violência que é mais visível mas a gente sabe que tem outras formas que causam danos irreversíveis para aquela mulher então esse curso ele vem sendo disponibilizado pela Cadepol aberto ao público externo e eu vejo isso com um grande avanço mesmo para disponibilização e disseminação de conhecimento então todos esses cursos vêm sendo realizados pela Cadepol o ano passado foi lançado o aplicativo MG Mulher como a Andresa bem trouxe esse aplicativo foi desenvolvido pela polícia civil em parceria com a Sejusp é um aplicativo importante porque ele traz diversas informações sobre as formas de violência sobre as medidas protetivas sobre como procurar ajuda dos endereços das unidades de apoio mais próximas daquela mulher além da possibilidade de criar uma rede colaborativa o que é que é essa rede a mulher faz o download esse download é gratuito e ela pode cadastrar pessoas do seu convívio vizinhos amigos colegas de trabalho familiares em uma situação de emergência ela pode acionar essa rede colaborativa que vai receber uma mensagem sms com a localização dela e com o pedido de ajuda é mais uma ferramenta disponível para apoiar essa mulher além disso como foi bem trazido pelo deputado a questão da lei que determina o registro de ocorrências e solicitação de medida protetiva pela delegacia virtual de fato a gente não consegue atingir todas as mulheres mas é mais uma porta de entrada mais uma forma de acessar os serviços Andresa trouxe uma informação importante que esse diagnóstico elaborado pela polícia civil ele fez uma análise inédita que as vítimas de feminicídio consumado qual delas tinha medida protetiva de urgência ou não e a análise que nos traz é que 10% dessas mulheres já haviam solicitado em algum momento a medida protetiva em face daquele agressor uma informação muito importante porque a gente vê que 90% dessas mulheres que foram vítimas não tinham uma solicitação de medida protetiva e grande parte delas também não tinham feito qualquer ocorrência policial em face do seu agressor ou seja o estado não tinha esse conhecimento de que já existia uma violência prévia com certeza a gente acredita que já existia uma violência ainda que psicológica difícil acreditar que o feminicídio seria a primeira forma de violência contra a mulher uma violência tão grave quanto quanto a ela então a gente precisa mesmo de difundir informação de chegar a essas mulheres e a partir daí a polícia civil vem realizando diversas campanhas materiais informativos nós lançamos um manual básico de enfrentamento à violência contra a mulher que traz as informações básicas referentes a cada tipo de violência como solicitar uma medida protetiva os locais de acesso bem como toda a rede de atendimento que existe o CREAN a PPVD os hospitais que podem atender aquela mulher a promotoria de justiça o NUDEM cada setor específico daquele município para poder saber onde acessar e que cada setor faz a atuação de cada órgão porque eu entendo que para a gente conseguir fazer com que essa mulher quebre o ciclo de violência ela precisa ser atendida por toda a rede a gente precisa de uma rede muito bem articulada uma rede muito bem integrada ou com fluxos bem estabelecidos para que ela possa ter um atendimento integral e efetivo e aí eu parabenizo mais uma vez a atuação da comissão com projetos tão importantes quando a gente pensa em empregabilidade em moradia em acesso dessas mulheres a essas políticas públicas para que ela consiga de fato independência em autonomia financeira para não depender daquele agressor e conseguir de fato romper com uma relação abusiva com uma relação violenta e quebrar o ciclo de violência e com a lei 14.188 que traz a violência psicológica como crime ela também traz a campanha do sinal vermelho como uma das ferramentas do enfrentamento à violência contra a mulher então a Polícia Civil já vem realizando campanhas mesmo com o objetivo de difundir a campanha do sinal vermelho para que toda a sociedade se comprometa nessa causa a gente não pode mais pensar que em briga de marido e mulher não mete a colher todos nós temos responsabilidades então pensar que os estabelecimentos privados todas as todas as sociedades de modo geral deve sim se comprometer e acionar a polícia quando for o caso quando presenciar uma relação violenta a lei da Assembleia Legislativa aqui de Minas Gerais que fala dos condôminos os administradores ali de condomínios os síndicos que tem a obrigação de denunciar de acionar a polícia mostra um comprometimento de toda a sociedade no combate à violência contra a mulher e em relação aos agressores realmente a gente precisa tratá-los a gente precisa cuidar desses homens para que eles não voltem a praticar outros atos de violência contra outras mulheres e a Polícia Civil desenvolve um projeto de alugar desde 2011 no qual esses homens que são investigados pela prática de violência doméstica eles são encaminhados como uma das medidas protetivas de urgência a comparecer em grupos reflexivos e são cerca de oito encontros e a partir dessa determinação judicial ele participa dessas oficinas participa desses encontros e a partir daí a gente consegue observar uma grande redução da reincidência desses casos então esse programa de alugar ele tem atualmente ele está sendo aplicado somente em Belo Horizonte e é bastante importante então a gente pensar nessa questão dos abrigamentos de encaminhamento da mulher a Andressa trouxe bastante essa informação do projeto acolhe essa parceria com o Instituto Avó e a gente observa que em Belo Horizonte por ser a única delegacia de plantão especializada no atendimento da mulher que trabalha que funciona em 24 horas todos os dias da semana nós recebemos várias mulheres da região metropolitana que demandam sim abrigo mas em alguns casos o município de qual ela vem não faz parte do consórcio então não há uma casa abrigo para ela ser encaminhada Tardedo por exemplo não integra então é preciso pensar na ampliação das casas abrigos para o interior do estado para a região metropolitana como um todo em muitos municípios que existem delegacias especializadas nós não temos casas abrigos então não há para onde encaminhar essa mulher então o Instituto Acolhe o Instituto Avon com o projeto Acolhe ele vem como uma alternativa de encaminhamento dessa mulher mas ele tem um prazo limitado de 15 dias então é preciso realmente pensar em outras alternativas para que essa mulher seja encaminhada e em breve nós vamos lançar inaugurar a Casa da Mulher Mineira acredito que vai ser um grande marco no atendimento a mulher em Belo Horizonte porque hoje um dos grandes problemas que nós temos é a demora no atendimento em alguns dias como nosso atendimento ele é feito de forma imediata sem qualquer tipo de agendamento e a demanda espontânea é muito variável e inesperada há momentos em que a unidade policial tem uma demanda alta e isso acaba acarretando uma demora no atendimento então a ideia é que na Casa da Mulher Mineira todas as mulheres que procurem a delegacia de forma espontânea ela seja atendida nesse local um local específico para esse atendimento pensado para essa finalidade com atendimento multidisciplinar com psicólogas e ela possa ser encaminhada para todos os órgãos da rede um atendimento mais humanizado qualificado e acolhedor possível então em breve esse novo projeto será inaugurado em Belo Horizonte e uma das demandas em relação a médica legista em Belo Horizonte hoje nós temos médicas legistas que atuam durante o dia no horário do expediente então de fato a noite é o sinal de semana essa mulher quando precisa ela é encaminhada ao IML para realizar o atendimento em relação a análise de dados de feminicídio é bom esclarecer como foi trazido a análise hoje ela é feita de acordo com a tipificação pelo delegado de polícia então é uma análise muito criteriosa feita pela polícia civil com base na tipificação dada pelo delegado de polícia porque não é todo assassinato de mulher que é feminicídio então é uma análise cuidadosa e de acordo com a tipificação do delegado do decorrer da investigação esse feminicídio ele é contabilizado então há investigações que não inicia como feminicídio mas ao final das investigações conclui que trata-se de um feminicídio então aí a partir do final esse feminicídio ele entra nas estatísticas e é devidamente contabilizado então a gente precisa da importância dessa mulher após ser atendida pela polícia civil de ser encaminhada para os demais órgãos eu vejo que a pandemia realmente trouxe prejuízos no atendimento remoto em muitos órgãos de assistência social que trabalharam de forma remota muitas mulheres necessitam de um atendimento presencial e para a gente conseguir realmente transformar mudar a realidade daquela mulher esses encaminhamentos e essa atuação conjunta de todos os órgãos ela é fundamental e imprescindível para que a gente permita que essa mulher realmente se fortaleça tenha autonomia financeira tenha moradia para que ela consiga de fato sair daquele lar daquele lar violento daquela relação abusiva e acho que é isso a Ana Rosa vai falar um pouco do projeto Frida que é projeto de lei aqui na Assembleia hoje nós já temos oito deãs que aderiram a ideia realmente é ampliar o Frida que é uma iniciativa muito interessante da Escrivana Rosa e acho que com a ampliação desse projeto temos todos a ganhar para que as mulheres tenham mais uma porta de entrada mais um canal de comunicação facilitado junto à polícia e acho que a ideia é justamente essa os números que a deputada Ana Paula trouxe de fato nos trazem preocupação porque grande parte das mulheres não fizeram qualquer registro resolveram de forma dentro da família não tomaram qualquer providência então mostra que os nossos dados apesar de muito altos não referem a realidade a subnotificação é muito grande então quanto mais acesso quanto mais portas de entrada quanto mais a gente puder facilitar que essa mulher acesse os serviços públicos melhor e sempre pensando também nessa atuação integrada nessa atuação de todos os órgãos que existem no enfrentamento à violência contra a mulher não posso deixar que essa mulher saia da delegacia sem qualquer encaminhamento porque senão ela volta se ela não tiver um amparo se ela não tiver um acompanhamento às vezes psicossocial ela vai para voltar para aquela relação mais fácil então eu agradeço a oportunidade me coloco sempre à disposição e mostrar que a Polícia Civil realmente está empenhada preocupada com os números e empenhada na atuação no enfrentamento à violência contra a mulher muito obrigada deputada e parabéns pela iniciativa eu que agradeço doutora Isabela e é muito importante no seu relato todo trouxe aí várias iniciativas da Polícia Civil e algumas preocupações e também realizações que vem de encontro a esse enfrentamento à violência mas é muito importante focar aqui na questão muito bem pontuada pela senhora que é a questão da integração precisamos fazer uma integração não cabe nessa frente que a gente atua não cabe uma iniciativa isolada da outra que realmente é uma rede que precisa caminhar conjuntamente quero dizer aqui para a senhora que eu me inscrevi no curso no curso que está aberto aí para a sociedade civil aproveito aqui para reforçar o convite a todos para a gente poder ampliar também essa rede de conhecimento e de fortalecimento das nossas ações coletivamente vamos agora convidar a doutora a nossa convidada Ana Rosa Ana Rosa Campos que é escrivã da Polícia Civil da Polícia Civil de Minas Gerais Ana você nos comunicou que ia entrar um pouquinho depois estava em trânsito mas eu quero só compartilhar com a senhora aqui de pronto que nós aprovamos hoje aqui na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher o projeto de lei número 2.149 de 2020 que visa instituir o serviço de denúncia de violência contra a mulher denominado Chame a Frida que é uma iniciativa da senhora e que a gente quer muito aqui dar um maior conhecimento uma maior visibilidade para esse trabalho quero aqui aproveitar a oportunidade para agradecer a duas pessoas que me recomendaram fervorosamente essa escuta senhora aqui conosco na comissão que é uma das nossas assessoras inclusive a Claudiene Abreu e também a companheira Tânia Araújo e me mandaram seus vídeos me mandaram alguns relatos e falaram Ana é muito importante que ela esteja conosco nesse mês de agosto para falar desse projeto a Assembleia tem um projeto tramitando mas mesmo com a aprovação de um projeto a gente sabe que ainda tem um tempo de regulamentação que infelizmente demora e aí a gente quer dar visibilidade aqui para essa sua iniciativa que é muito realmente muito louvável e a gente deseja também ampliação quanto antes para como a doutora Isabela que bem disse ampliar as portas de entrada e de pedido de socorro das nossas mulheres e meninas seja bem-vinda Ana Obrigada boa tarde a todas e todos que estão nos ouvindo agradeço muito pelo convite estou muito feliz com a possibilidade de falar aqui para vocês falar um pouco mais do projeto de lei que eu recebi com muita alegria essa notícia de que foi aprovado pela comissão de mulheres quero ver esse projeto de lei virando lei logo se assim for acontecer para que a gente realmente tenha o serviço de denúncia de violência doméstica por meio de WhatsApp para todas as delegacias do estado de Minas Gerais deputada Ana Paula eu estou acompanhando o seu trabalho me sinto representada pelo seu trabalho como mulher como também policial por ver que a senhora apoia o trabalho da polícia civil apoia e fortalece os serviços voltados para a mulher também agradecer a deputada Leninha parabenizar as mulheres que falaram antes de mim o trabalho incrível que a Andresa expôs que vem realizando cumprimentar também a doutora Isabela que também vem fazendo um trabalho louvável na polícia civil de Minas Gerais que nos orgulha muito é uma referência para mim o trabalho dela e falando um pouco mais do projeto de lei 2149 de 2020 chame a Frida é o seguinte gente a ideia eu como policial civil eu tenho uma preocupação enorme de que essas mulheres quando a gente pede para que elas façam a denúncia elas consigam de fato realizar a denúncia porque a gente pede não se cale denuncie mas a forma de realizar a denúncia muitas das vezes é muito burocrática e acaba que essa mulher não consegue ser ouvida pelo Estado não consegue dialogar conosco da polícia como obviamente estou na polícia acredito no trabalho da polícia como um instrumento de libertação dessas mulheres também eu acredito que esses homens tem que ser punidos sim claro que não é só a punição dos homens que cometem violência doméstica que vai resolver o problema que é muito mais complexo né espaço aí por diversas diversas complicações diversos fatores que tem que ser analisadas e é por isso que é tão importante falarmos também de projetos pra reeducação do homem né que cometeu violência doméstica como a Andresa colocou que vem realizando falar com o homem sobre violência de gênero mostrar pra ele os tipos de violência doméstica pra que ele entenda que a violência doméstica não é a só física existem outras formas também que o homem viola o direito das meninas e mulheres mostrar pro homem chamar o homem pro diálogo e tirar essa ideia de que a lei Maria da Penha é uma lei contra os homens não é uma lei contra os homens é uma lei para punir homens que cometem agressões em face de mulheres de meninas e mulheres é outra questão então trazer o homem pro diálogo trazer o homem pra conversar conosco né de todos os setores pra mostrar olha tá acontecendo um erro vocês precisam conscientizar e precisam mudar não é uma lei em hipótese alguma uma lei que vem pra segregar pra separar em grupos não é muito bem colocado pela deputada Ana Paula que disse que a causa vai muito além de qualquer ideologia fantástico isso que ela colocou porque é uma causa que está acima de muitas outras causas é uma causa que tem que unir a todas e todos independentes das ideologias que tenham e das crenças que carregam a violência doméstica ela não pode ser admitida em hipótese alguma e falando voltando ao projeto chame a Frida o que que é uma grande preocupação que eu tenho que eu já falei anteriormente que é da mulher ser ouvida e que ela não encontra burocracia na delegacia que ela consiga agilizar esse processo de denúncia que ela consiga dialogar conosco e principalmente gente atingir levar voz pras mulheres do campo pras mulheres da zona rural eu percebo que muitos mecanismos que são criados não atingem essas mulheres a mulher ela tem que principalmente agora essas denúncias realizadas pela internet nós temos que lembrar que muitas dessas mulheres não tem condições de acessar a internet a desigualdade digital ela impera no Brasil tem gente que vai ter internet outras não então temos que lembrar disso quando vamos elaborar políticas públicas de denúncia essas que são muito bem-vidas essas políticas públicas de denúncia aí no meio digital mas temos que lembrar muitas mulheres não tem internet para acessar alguma ferramenta claro que elas são louváveis e tem que existir como a delegacia virtual como aplicativos mas temos que lembrar gente disso tem mulher que não vai conseguir acessar porque não tem internet e aí como que resolve esse problema lembrar também de que às vezes a mulher não tem um aparelho celular que tenha uma tecnologia ou que vai ser capaz de ter o equipamento necessário para que ela faça a denúncia naquela plataforma que vai ser disponibilizada para ela então é por isso que eu acredito muito no atendimento de WhatsApp eu acredito muito por achar que ele é democrático por achar que ele ele vai atingir todas as mulheres que precisam usar porque é uma ferramenta que hoje é das mais conhecidas do Brasil as mulheres elas conhecem o WhatsApp elas sabem usar o WhatsApp mesmo por áudio e o projeto Chame a Frida prevê que as mulheres possam se comunicar por áudio também principalmente aí porque nós sabemos que tem mulheres que não sabem ler e escrever então temos que pensar na acessibilidade também e qualquer celular por mais simples que seja hoje consegue baixar o aplicativo WhatsApp e uma coisa muito interessante às vezes deputada Ana Paula deputada Lenin todas que estão nos ouvindo aí todas e todos às vezes tem muitos hoje planos de internet que mesmo quando o plano dela termina a internet de 3G continua ainda assim possibilitando que ela acesse o WhatsApp então terminou ali o pacote de dados dela ela ainda continua usando o WhatsApp então assim eu tenho várias amigas que tem esse tipo de plano usando o WhatsApp mesmo sem ter pacote 3G e aí ela conseguiria falar através do WhatsApp do projeto Chame a Frida e fazer a denúncia mesmo sem internet por isso que eu apostei no WhatsApp como uma solução mais viável para que a mulher consiga falar e pedir socorro diretamente para a polícia não cria intermediário ela vai falar diretamente com a polícia por meio do Chame a Frida então esse celular da Frida porque para quem não sabe não é um aplicativo é diferente do MG Mulher que a doutora Isabela colocou e a Andresa também é diferente o aplicativo MG Mulher como disse é um aplicativo o projeto da Frida o 2149 2020 aprovado hoje na comissão pela comissão o que que é a mulher realizar a denúncia pelo WhatsApp através de um chatbot programado já com soluções para a mulher que está buscando a polícia então quando ela chama a Frida ali a Frida já passa para ela as soluções pergunta para ela olha você está sofrendo risco neste momento e vai dar uma solução você precisa registrar um boletim de ocorrência em alguns casos se ela escolher fazer virtualmente a Frida já direciona ela para a delegacia virtual se ela não consegue realizar na delegacia virtual o que acontece muitas das vezes isso é importante eu falar aqui muitas mulheres que procuram na delegacia elas têm uma baixa escolaridade então elas não conseguem registrar na delegacia virtual elas retornam e solicitam para falar pessoalmente para fazer pessoalmente com a delegacia da mulher para fazer conosco na unidade física então ela retorna e fala não eu não consegui eu quero fazer pessoalmente então aí a gente agenda para ela e claro né gente esse agendamento ele é muito rápido porque a medida protetiva ela é de urgência a mulher ela tem necessidade daquilo ali para ontem então a gente já fala olha pode vir vem duas horas aqui na delegacia a gente já vai realizar para você porque que é interessante a mulher conseguir conversar com a delegacia às vezes para agendar o horário deputada na pau porque às vezes eu trabalho em uma é uma cidade que tem uma extensa área rural a mulher às vezes tem um horário de ônibus para ir um para voltar então ela não pode correr o risco de chegar na delegacia e pegar às vezes uma fila para ser atendida ela não pode então ela já avisa para a gente antes olha meu horário de ônibus é esse então ela já chega na delegacia com equipe sabendo que vai chegar uma vítima que tem que voltar dali duas horas para casa porque o horário de ônibus dela o único para ela retornar é aquele então a gente já se prepara para acolher essa vítima e para atender ela a tempo dela voltar para casa bom eu trabalho na delegacia de mulher já vai fazer dez anos desde que eu entrei no polícia civil eu trabalho com isso então assim essas rotinas sempre me chamaram muita atenção essas rotinas e eu sempre pensei que nós policiais uma que falou antes de mim falou que esses policiais tem que ser agentes de segurança tem que saber atender isso é uma preocupação fantástica que ela colocou nós temos que saber atender as vítimas as mulheres em situação de violência doméstica nós temos que saber atendê-las e temos que ser flexíveis às necessidades delas sabe então às vezes muitos formulários para ela preencher muitas perguntas muitas informações naquele momento deputada naquele momento não é o que ela está precisando tem momentos e principalmente que é uma fixação minha impedir crimes de feminicídio a gente tem que ser muito rápido a gente tem que ser muito certeiro quando a mulher precisa de ajuda a gente tem que dar uma resposta muito rápida para ela ela não pode perder tempo respondendo a muito perguntas naquele momento preenchendo formulários cadastrando o CPF cadastrando e-mail não tem que ser uma conversa rápida ela precisa de retorno da polícia rápida ela precisa de ajuda rápida tenho muita felicidade de dizer aqui que Manhoaçu enquanto nós vimos aí o número de violência doméstica no ano da pandemia esse ano todo esse tempo da pandemia do Covid explodir no Brasil e Manhoaçu a gente conseguiu na contramão disso estamos há um ano sete meses e hoje 23 dias sem feminicídio na nossa comarca o que não acontecia há muitos anos né esse trabalho é óbvio não é só um trabalho da polícia civil falaram aqui antes de mim eu vou repetir é muito interessante e é necessário é essencial o trabalho em rede então nós fazemos um trabalho Manhoaçu contamos com a PPVD que oferece suporte eu chame a Frida porque muitas das vezes a mulher diz que não está conseguindo acionar o 190 e chama na Frida falando olha eu não consigo falar no 190 o que eu faço e aí eu repasso esse contato ou eu ou o policial civil que estiver de plantão com a Frida repasso esse contato para a PPVD deputado e a PPVD vai e oferece o suporte e procura saber porque a polícia militar não conseguiu atender e vai até o local sabe tudo isso é um trabalho de toda a rede e aí que envolve o Ministério Público atuante o Judiciário e eu acredito muito no potencial desse projeto doutora Isabela falou aí já estamos em seis cidades e vamos para mais duas agora estamos em Manhoaçu Caratinga Coronel Fabriciano Ipatinga Governador Valadares Betim vamos chegar a oito porque agora Ouro Preto e Barbacena estão estudando para implementar o Chame a Frida queremos em todo o estado de Minas e porque doutora Isabela falou eu repito a Polícia Civil ela tem um compromisso com essa bandeira da violência doméstica pelo fim da violência doméstica tanto é que institucionalizou antes mesmo de virar de virar a lei espero que vire o Chame a Frida já está institucionalizado pela Polícia Civil estamos acreditando no potencial desse projeto precisamos ver isso acontecer até porque 853 municípios em Minas só temos 73 delegacias da mulher no estado uma funcionando em regime de plantão então a Polícia Civil sabe disso aí tem essa preocupação e eu enxergo que o Chame a Frida é uma maneira de trazer uma solução mesmo que paliativa neste momento de falta de delegacias de plantão e de falta de delegacias da mulher em todas as cidades em todos os municípios mineiros porque a Frida como eu disse é um chatbot então a mulher consegue falar e buscar soluções 24 horas pelo chatbot e claro todos os dias um policial civil no horário de atendimento ele faz a triagem ali para ver se aquela mulher foi atendida conforme ou se ela precisa de uma interferência humana mesmo uma interferência do policial civil deputada só para fins de conhecimento que eu acho importante que as deputadas saibam até mesmo para prosseguir agora com os trâmites do projeto de lei que o projeto Chame a Frida ele obteve resultados tão significativos que nós fomos premiados pela CEPLAG no prêmio Inova na categoria ganhamos o primeiro lugar na categoria políticas públicas implementadas de sucesso então somos campeões do prêmio Inova e também fomos finalistas do prêmio Viva da revista Mariclé do Instituto Avon na categoria Justiça e Segurança estamos concorrendo também ao prêmio Inovare e ao prêmio Patrícia Ascioli de Direitos Humanos mais dois prêmios que o Chame a Frida está concorrendo eu estou falando desses prêmios aqui no sentido de mostrar para as senhoras deputadas o tanto que o projeto é sério o tanto que o projeto ele é promissor tem resultados claros temos aí estatísticas de número de atendimento e principalmente satisfação dos usuários as vítimas as mulheres que procuram atendimento se sentem acolhidas se sentem muito bem atendidas e sentem que de alguma maneira estão resolvendo naquele primeiro momento os seus problemas que depois como falado também pelas mulheres antes de mim que é claro que depois elas têm que ser orientadas e vão ser encaminhadas para outros serviços da rede às vezes para o serviço psicológico serviço jurídico e tudo mais eu estou batendo muito nessa tecla da polícia porque acho importante que as mulheres tenham maneiras eficazes para denunciar eu preocupo muito com a efetividade dessas plataformas de denúncia que vem surgindo então eu termino a fala aqui pedindo que seja considerado o projeto como já foi pela comissão e falando da importância dele para as meninas e mulheres mineiras principalmente da zona rural que às vezes não conseguem dialogar com a polícia nas cidades aí do interior Obrigada Ana Rosa Campos pela explanação sobre a iniciativa sobre a ideia e também o compartilhamento dos dados de Manhuaçu que são muito importantes para a gente aqui na comissão no estado como um todo e o projeto conta com o nosso apoio viu Ana a gente tão logo eu assumi aqui a comissão em defesa dos direitos da mulher eu tive o trabalho de recolher todos os projetos que trazem como temática principal enfrentamento à violência contra as mulheres alternativas possibilidades recebi o compromisso do presidente da casa deputado Agostinho Patrus para que possamos acelerar a tramitação desses projetos aqui na casa então sendo aprovados aqui na comissão meu trabalho agora é articular é sensibilizar os meus demais pares colegas deputados e colegas deputadas para aprovação em plenário então vamos avançar com esse projeto e a gente vai certamente ter ainda no decorrer do ano um resultado positivo da aprovação dele aqui e depois vamos batalhar a regulamentação que também não é fácil mas Ana eu queria assim antes da gente passar a palavra a Natália Fonseca queria só destacar aqui a sensibilidade que mobilizou a apresentação a construção de uma plataforma de denúncia de acesso à polícia através do WhatsApp preocupação com a comunidade rural com as mulheres das comunidades rurais isso é muito importante a preocupação com a agilidade do acesso e também com a acessibilidade e na sua fala fica claro para a gente o respeito que foi pensado também na acolhida para essas mulheres evitar esse ping pong ela chega não pode ser atendida tem que voltar não se considera a realidade de vida dela não se considera a questão do transporte público urbano ou rural então isso é uma demonstração também de respeito muito grande para o tamanho da seriedade desse assunto que é a violência doméstica e familiar e deixar evidente aqui que nós trabalhamos o tempo todo buscando as melhores estratégias para colocar a tecnologia a serviço da vida então o Chame Frida tem também essa conotação por isso tem sido tão premiado tão reconhecido porque é como pensar a perspectiva das pessoas das cidadãs dos cidadãos utilizando aí as ferramentas tecnológicas disponíveis para a gente então muito obrigada Ana Rosa pela sua participação vamos acompanhar aqui o projeto e trabalhar para que ele possa ser aprovado o quanto antes aqui na casa para encerrar gente as nossas escutas aqui desta manhã de audiências públicas eu quero convidar a Natália Fonseca que é atriz é feminista é militante aí pelas causas das mulheres pela participação das mulheres na política a Natália que é mãe inclusive está aqui coitada apertada com o nosso horário porque está no horário de levar o filho para a escola mas eu queria sim muito ouvir a Natália também conhecida como Miss Boca para o seu relato ela que está representando aqui para a gente a região de Ipatinga obrigada obrigada deputada Ana Paula Fiqueira pelo convite realmente eu estou no corre aqui fui fazendo meu almoço ouvindo essas mulheres maravilhosas contribuiu demais para o debate eu anotei muitas informações inclusive chamar a Frida que eu já havia até divulgado lá no meu no meu Instagram falando da importância desse movimento de proteção contra a violência das mulheres eu que fui vítima de violência inclusive em 2018 quando eu me separei do pai das crianças foi justamente tentando salvar minha própria vida e a minha sanidade mental eu poderia pegar várias falas desculpa o ruído do trânsito não sei se vocês não conseguem me ouvir bem é que eu estou indo levar a Maria para a própria escola e eu acabei tendo que ligar meu 4G mas vai ser bem breve também porque imagino que todo mundo já deve estar querendo encerrar e poderia falar pegar várias falas das companheiras que falaram hoje dar um control C control V na realidade de patinga eu na época morava em Coronel Fabriciano quando eu precisei ir na delegacia prestar queixa contra o meu ex-companheiro e lá não tinha uma mulher para me atender eu tinha que relatar tudo aquilo que eu estava sofrendo para o homem numa delegacia que não era especializada por homens ao lado tinha outros departamentos ali da delegacia resolvendo outros assuntos também que não era do cunho feminino e aí a gente se sentia envergonhada constrangida em ter que relatar os nossos abusos ali principalmente coisas íntimas e super pessoais então eu acho que as políticas públicas para acolher essas mulheres é muito importante para justamente a gente se sentir verdadeiramente acolhida e não ser apenas por fachada né eu vim de uma relação violenta cresci assistindo meu pai agredindo minha mãe fisicamente e isso acaba que me afetou né me traumatizou deixa só atravessar a rua muito obrigada o pessoal do trânsito me ajudando aqui quando a gente está com criança eles ficam mais solícitos Natália 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 Bom gente a Natália está ali numa situação muito voltou nós estamos agora com um probleminha aqui de conexão com a Natália que eu lamento profundamente eu queria muito que ela pudesse relatar mais para a gente da história dela da trajetória uma mulher que conseguiu quebrar o ciclo da violência e vive hoje a todas e todos que estão nos acompanhando aqui a mais sincera realidade das mulheres brasileiras das mulheres mineiras rompeu o ciclo de violência se separou do seu companheiro toca a sua vida educando e formando suas duas crianças é mãe solo nessa situação e administra a vida entre o trabalho a educação dos filhos o fortalecimento de outras mulheres para que possam superar o ciclo de violência estimulando a participação política dessas mulheres porque também entendeu e compreendeu a importância de estarmos representadas nos espaços de decisão política ela desenvolve um trabalho social em Patinga muito importante e acho que de tudo que eu conheci da Natália o que eu acho muito muito relevante nela é a coragem a coragem de contar sua história a coragem de influenciar outras vidas e a coragem de salvar mulheres e meninas uma pena que a gente não vai conseguir ouvi-la aqui agora em função da tecnologia Natália se você tiver por aí conseguir falar pode me interromper mas é a tradução e é o retrato da mulher brasileira estava aqui conosco a manhã inteira precisou sair correndo aqui para levar o filho para a escola e aí está sem a tecnologia agora sem o acesso à rede de transmissão exatamente mas ó aparentemente depoimento já pegando o gancho da Natália inclusive Natália acho que até te conheço eu sou de Patinga e a minha realidade não é muito diferente da sua eu especialmente fui para Sarzedo também fugindo da violência doméstica eu sou vítima de violência doméstica e às vezes a gente se reconhece às vezes como vítima no extremo foi o que aconteceu comigo então assim parabenizo a Natália por estar fazendo frente em Patinga na qual na época que eu vivenciei os episódios de violência comigo eu não tinha a orientação que eu tenho hoje eu não tinha não existia esses movimentos na cidade e eu fico muito feliz que a Natália começou esse movimento lá e eu como sobrevivente da violência doméstica iniciei o movimento também em Sarzedo e acho que a gente não precisa ser vítima para poder iniciar nenhum movimento então assim coloco aqui uma provocação às mulheres todas especialmente as mulheres das lideranças comunitárias para que possam se envolver mais com essas temáticas a gente fala muito de saúde da mulher mas a gente precisa falar também das políticas públicas voltadas para o enfrentamento da violência precisamos falar sim dos sentimentos que carretam a violência precisamos falar sobre a dificuldade que as mães solos têm em especial também as mulheres negras e a gente precisa falar muito disso e nas comunidades então vamos nos movimentar vamos meter a colher sim e parabéns Natália eu estou com você porque eu continuo com o coração também lá em Patinga muito bem obrigada Andresa e bom gente chegamos aqui ao final da nossa da nossa audiência nessa manhã de sexta-feira eu quero dizer para todas e todos que são nos acompanhando e que fizeram presença aqui na mesa nós estamos registrando a minha equipe a equipe da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher as várias ponderações que estão surgindo para constituirmos aqui os requerimentos de encaminhamento nós vamos fazer a leitura de todos os requerimentos na última audiência de agosto que nós estamos fazendo uma série de escutas para aprovação desses requerimentos e aí pedimos as providências aos órgãos todos que estão envolvidos essa reunião ela poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa de Minas e os requerimentos delas oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e o horário do evento cumprida a finalidade da reunião eu quero agradecer a todas agradecer a participação de todas as convidadas temos aqui ainda conosco a doutora Isabela a Andressa as duas Andressas aliás a Andressa Costa a Andressa Costa está aqui e a Caroline que está aqui representando a UAB o gabinete da deputada Andréia agradecer a deputada Leninha que também está conosco aqui conectada desde o primeiro momento da nossa audiência agradecer a toda a equipe da Assembleia Legislativa de Minas as técnicas aqui da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher a nossa assessoria de mandato da pessoa do João da Tâmara e da Isadora que está chegando aqui para reforçar nosso time não é Isadora nessa frente é importante e Natália deixa eu só verificar aqui se a Natália se reconectou Natália agora sim então vamos lá ai gente mil perdões vocês estão conseguindo me ouvir? sim estamos eu estou no trânsito aqui com a Maria Flor levando ela para a escola mas é só para encerrar também porque eu sei que está todo mundo já querendo ir embora queria me colocar à disposição porque eu vi que aqui em Patinga tem o Chama Frida assistindo e ouvindo eu aprendi muita coisa com vocês queria só dizer que eu depois hoje em 2018 Muito obrigada, Ana Paula. Eu queria realmente participar mais efetivamente a manhã inteira. Aprendi muito com vocês, mas na hora de eu falar eu tive que sair. Lady Murphy. Mas essa é a luta da mulher, a mulher solo. Natália, nós agradecemos. Vamos criar aqui uma outra oportunidade para... Eu vou representar mulheres quando eu vou apresentar meus próprios... Estou ouvindo. Vamos criar aqui uma oportunidade para valorizar e reconhecer sua disponibilidade também de estar conosco. Vi que você estava conectada desde o primeiro momento. Infelizmente, a gente acabou estendendo um pouco aqui o horário, mas pode estar certa que a sua presença aqui, sua participação, seu depoimento é muito valioso para nós. Nós vamos bolar uma estratégia aqui para poder coletar esse seu depoimento o mais breve possível. E aí, gente, cumprida então a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas e de todos, os parlamentares, das parlamentares, das convidadas, dos convidados, dos que nos acompanharam através dos canais da TV Assembleia, das redes sociais e também das redes sociais do meu mandato, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.